Bom dia, Diego, a ideia é oferecer aí o público do Paulo, o público todo, para estar aqui, a gente vai falar sobre o processo de captação de recursos, a ideia é ajudar vocês a entender um pouco mais, outros dados positivos, fazer uma captação, um trabalho, uma dificuldade que a gente tem que entender esse processo, mas aí antes de começar, eu queria entender um pouquinho assim, não, se algum de vocês já capturou recursos sem apontar a edição, com algum investimento, alguém já recebeu, mesmo que seja familiares, alguém já recebeu algum grana, não, já tentaram passar por esse processo, não, isso foi possível, mas como alguém já receberam, não sei como vocês passaram, porque eles estão passando aqui, eles estão recebendo dinheiro digitais, isso, é fácil assim. Algum outro além do Estado, entendeu? Quem recebeu algum? Não para essa empresa, mas... Ah, a gente já recebeu o que a gente fez do curso, que é da Ecos, que é do Ecos? Ah, sim, sim, isso é o professor, o professor, o professor, o professor, o professor, o professor, o André. O André, o André, o André, o André vai dizer exatamente, a gente vai fechar uma parceria com eles. Então, hoje eu vou falar pouco de edital, eu imagino que é um assunto que vocês já entendem, vou falar mais da parte do investimento de risco, a parte do edital vai ser muito rápido, só mostraria os valores. Então, a agenda que a gente vai seguir hoje, eu vou falar muito rapidamente, porque eu tenho que falar hoje, a gente vai falar do processo de captação de recursos, e aí a ideia, eu vou andar até a metade da apresentação, vou abrir para perguntas e respostas, que é a dúvida, se vocês tiverem, no final dessa apresentação, vou abrir para perguntas de novo, e depois eu vou apresentar mais um pouco da plataforma da Gini Capital. Então, vamos lá. Eu hoje, basicamente, misturo dois chapéus, eu sou senhor da Gini Capital, minha maior dedicação é essa, então fui comunicado que 98% de 24% de dedicado a esse negócio, e a gente é uma plataforma que conecta startups a investidores. A gente é uma startup, um pouco mais para frente eu vou mostrar, enfim, a plataforma, vou mais a fundo, mas só para dar esse overview. Eu sou presidente do Gavian, então, no início de 2018, eu recebi uma entidade da presidente, que é a Camila, e aí eu assumi a presidência do Gavian, ali em janeiro de 2018. O Gavian é um grupo de investidores, é uma associação de investidores, é a maior do que o e uma das maiores do Brasil. Então, para mim, fiquei muito honrado de ter sido convidado, sou o presidente mais novo da escola do Gavian. Então, aí já vai uma coisa assim, o meu perfil como investidor não é muito normal de um investor anjo. Normalmente, o investor anjo já tem ali um pouco mais de cabelo próprio que eu tenho, eu sei, os 50 anos. Então, eu sou, ali no grupo do Gavian, eu acho que eu sou um dos mais novos, assim, então, a persona do investidor anjo é um cara um pouco mais velho, é um cara que fez uma carreira muito forte, assim, imaginando que ele trabalhou na Petrobras, na Vale, ou em Catrana, e aí ele foi fazendo um ótimo história um pouquinho diferente disso. Isso aqui está um pouquinho das startups que eu investi, isso aqui é Samsoas que estão indo bem, principalmente na primeira linha das startups que estão voando. Eu vi o outro lado da moeda também, que estão com as startups que eu investi, fecharam as portas totalmente, para ver se você nasce de você botar grana, acreditando num sonho ali, perder toda essa frustração. Na primeira vez, foi muito ruim para mim, cara, perdi e tal, e aí eu estou mais apostado, então, mostra que eu apostava igualmente nessa startup, como eu apostava no que mandava, por exemplo. É muito difícil você dizer assim, não, eu sei qual que vai dar certo. Tem um pouco de sorte, óbvio que tem conhecimento, que você tem que ver bastante no mercado, mas tem uma série de fatores externos também, que o Nimas está com o que ela está certa, de que ela tem que ser certa, até que ela vai dar uma série de fatores externos, que pode influenciar. Especificamente no fim do andar, tem sido uma jornada bem legal, eu investi lá em 2012, investi logo no primeiro round, junto com os primeiros investidores, quando teve o Silvio Z, eu vendi um pedacinho, não arrependi muito, porque o valor subiu muito depois, mas ainda estou lá. Depois do Silvio Z, eu vendi mais um pedaço, e agora quando teve, quando virei o Unicórnio do Guarante, alguma coisa de seis meses atrás, teve de novo a oportunidade de vender, eu falei, não, agora eu vou até bater uma tela lá, na Nasdaq, se fizer o IPO, eu quero comprar a passagem lá e lá. Então, mas a minha interação é muito pequena, assim, hoje é praticamente como se fosse uma companhia berna, em relação com o que mandava. Se vocês tiverem, por exemplo, ações da Petrobras, você não consegue acessar o CEO, nem em relação com o que mandava parte como tinha essa. Então, no início, eu tinha uma relação muito próxima, como é essa coisa. Então, dá a revela, e agora vai distanciando, o dia do que vai entrar os investidores, com conhecimento, para essas fases mais pra frente, os investidores, antes não tem nenhum sentido, no processo, porque eu sou muito mais do, como se fosse um investidor, mesmo de uma companhia berna. E agora a gente entra na apresentação em cima. Então, primeiro, por que captar? E aí, quando você olha pra grandes empresas, eu só vou fazer uma coisa que vai me ajudar aqui, nessa apresentação, pra não ficar de costas pra vocês toda hora. Eu posso olhar pra cá. Então, se vocês... Então se você pensar em grandes empresas, as dados fora da ELO, o grupo lá, as empresas de tecnologia do mundo, elas captaram desde o momento inicial. Então desde esse momento aí elas captaram dinheiro com investidores anjos e difícil dizer que sem isso elas chegariam lá, mas o contrário é verdade, é muito difícil uma empresa desse forte que foi bootstrapping, que conseguiu vencer sem investimento, é muito raro. Então o caso que você fala muito é o Meio Chico, por exemplo, que normalmente vocês conhecem, é uma das maiores startups que cresceu, mas não é um unicórnio. Então a maioria dos unicórnios do mundo, as startups que valem mais de 1% de dólar, todas captaram e captaram desde cedinho, no estágio que vocês estão. Então assim, o investidor entra no grano, uma série de coisas, então é muito difícil crescer, não é que é impossível, mas é muito difícil você criar uma empresa enorme sem ter investidores. Essa história não é só lá fora, no Brasil também, plantando táxis, com um andar de estônia, com um vento, todas essas, fizeram captações ali pequenas e isso, e depois foram captando. Elas foram entregando, pedaçando o equity em torno de dinheiro, que no final das contas é um combustível para acelerar muito ali a startup. E aí quando captar, né, eu separei as startups em 3 fases, então, startups que não tem faturamento, ou seja, nunca receberam dinheiro, podem até ter usuário, IPVP, mas nunca venderam algum produto ou serviço, não entrou ainda na conta corrente da startup, nenhum dinheiro. Então nesse caso tem 3 situações, dinheiro de familiares, né, que é o mais comum para startups nessa fase. O segundo, as startups que conseguem captar como investidor anjo, eu posso dar o próprio exemplo do que mandar, quando não tem faturamento, isso acontece quando o founder da startup já fundou anteriormente uma startup muito grande. Então, exemplo do que mandar, o cara conseguiu captar ali no PowerPoint, mas ele já tinha fundado uma empresa antes. O sócio dele já tinha fundado duas empresas divididas para a startup. Ele era presidente do Airbnb no Brasil, os dois tinham feito investimento, então era um perfil muito forte. Se você olhar o seu dinheiro e falar que você caga, esse dinheiro é muito forte. Aí nesse caso você caga, nesse caso você consegue captar com investidores que não são familiares. mas na cabeça do investidor, se a startup está em uma fase muito inicial, vale muito a ideia, mas a ideia não vale muito na verdade. A ideia não tem grande valor, você precisa provar que aquilo faz sentido. Então olha-se cada vez mais para o time. E se o time está empreendendo pela primeira vez, está começando, não é que você vai chegar e fala assim, essa startup não vai dar certo porque ele está empreendendo pela primeira vez. Não é isso, é que o investidor não tem dados suficientes para falar, cara, essa startup vai dar certo. É muito difícil analisar uma startup. Está só na fase da ideia, né? O cara trazendo um PowerPoint que fala, poxa, o que vai crescendo aí? Você pensa assim na fase do investidor, por que ele vai crescer? Tem várias startups que estão nessa fase e é um negócio difícil. Então não precisa avançar em algumas coisas para conseguir crescer. E a exceção é essa. Bom, hoje como é que fica essa relação do investidor para ele conseguir informações sobre o empreendedor? Para justamente ter a tomada de decisão de investir ou não? Você diz, mais tarde é a sua física. Isso. Então, a gente recomenda quando for abordar a minha escorange, mas basicamente fazer isso pelo LinkedIn. Então pelo LinkedIn você vai ter muita coisa ali de quem é a pessoa. É óbvio que você não tem, por exemplo, soft skills, o cara fala bem, o cara vende bem. Isso você não consegue mostrar no que isso. Vai até botar lá, mas é muito difícil de falar. Mas se você já fundou na empresa e vendeu, provavelmente isso está lá no seu empreendedor. Se empreendeu, vendeu, teve um queijo de sucesso, teve uma função, eu soube-se. Se algum de vocês tem, tem que colocar lá. Porque isso é muito importante. Então, é... Só pra dar essa coisa aqui. Então, isso aqui de novo, pessoal. Eu não estou falando aqui que isso aqui é 100% dos casos. É óbvio que tem pessoas que vão empreendendo alguma vez, que não tem um super direct record porque conseguem dinheiro com investidores. Mas eu não contaria com isso. Entendeu? Isso é uma exceção tão grande que eu não contaria com isso. É... E se você fundou uma empresa que não deu certo, que você falhou, né? Se aquilo aposta, você é muito bem revisto, né? Mostra de cada um tipo de experiência e... Eles gostam de estar aqui no Brasil, investidores, que não encaram um fracasso passado no empreendedor. É bem visto. É óbvio que não dá pra comparar pra mudar certo. Você pensa assim, se você... As pessoas vão pagar, né? Os institutores brasileiros vão pagar, não é? Eu vou dar esse exemplo. E aí eles venderam essa empresa, acho que foi para o digital, não é? Com certeza. E depois fundaram a preface. A preface hoje a gente conta do que mais... O que eles fundaram a preface? Já é absurdo o dinheiro que estavam estudando deles. Porque eles tiveram um case de sucesso anterior. É... Quando dá errado, é mais fácil... É menos difícil você conseguir captar tudo de escuro. Mas não é uma certeza, entendeu? E aí esse negócio também não é uma curva assim... Ah, mas eu abri 10 empresas e quebrei com as 10. Ficou, agora eu tô preparado. Não, depois você é um remover. E eu já conheci vários investidores sobre isso. Eu não vejo com bons olhos. Esse cara fundou 10 empresas e quebrou 10. Agora vai. Eu não gosto. Muitos investidores não gostam. Mas eu prefiro o cara que quebrou 1 do que 0. Se você se encomprou. 2 do que 0. 3 eu já acho. Pô, começou a assustar um pouco. Provavelmente o problema tá nele e não... Não foi um azar. Pode até ser, mas aí começa a ter pouco cuidado. Agora, por exemplo, no meu caso, eu não gosto de investir em startups de faturamento 0. Não me fixo. Se o cara não tem um case anterior. Eu... Minha teste de investimento é muito direta. Cara, eu não me fixo. A análise é muito rápida. Porque eu olho e pergunto que tipo você já consegue ver isso, né? É... E aí eu me vejo que startups em fatos é um pouco mais alcançado. Só que aí tem todas as custas de dados. Uma coisa muito mais analítica do que uma empresa. Exato. Porque... Não tem mais. Bom, isso aqui é o primeiro estágio. Depois do segundo estágio é... Eu tenho algum faturamento. Vamos deixar assim aberto. Eu tenho uma definição exata. Porque cada cabeça do investidor é outra. Mas eu tenho algum faturamento. Com quem que eu vou captar? Então, de novo. Dinheiros familiares. Você já pode abordar investidor anjo. E editais. Só que eu estou falando primeiro. Editais. Então, mais quantas fontes que eu vejo o programamento 0 são editais. É focar em ter e editar o livro. Começou a ter faturamento. Começa a mostrar para as investidoras. Tá? E está tudo em fase de tração. O cara já tem faturamento. O cara tem um valor. O cara já provou algumas coisas. Aí ele pode abordar qualquer tipo de investidor. Na verdade, ele não vai para investidor anjo. Porque investidor anjo entra em uma fase muito inicial. Então, pensa que investidor investe 30, no máximo 100 militares. Então, esse cara não é para essa fase. E os startups em fase de tração, basicamente, vão abordar esses estilos aí de investidores. Quantos investidores vão dar? É... O que foi o que eu vou falar? Ah... O que eu vou falar? Você não acha que eu vou pegar nada? Coisa de conversa. Mas eu tenho muita sorte nesse aspecto. Porque foram os primeiros investidores que eu fiz. E depois eu fui reduzindo para o ticket. Eu fui fazendo menos. Então, eu posso falar quanto que eu invisto mais ou menos hoje. Entre 30 e 50 militares. Mais ou menos. É... Hoje está pronto. Lá atrás era um pouco mais. Porque eu achei que ia fazer pouco. Comecei a gostar. Ficar na real certa. De sair. Eu comecei a intensificar. Então, hoje eu prefiro mexer um pouco menos. Mas você... Você investe nessas duas primeiras fases também? De sem faturamento e com algum faturamento? Ou... Eu gosto mais desse tipo. Simplesmente, é... Por um motivo. É muito fácil de analisar. Então, hoje eu sou empreendedor. Está falando muito aqui de investimento. 98% do meu tempo. Sou CEO de uma startup. São 10 pessoas trabalhando. Tem conselho. Tem investidores. A gente fica dentro de um incubador. Então, a gente não está pronto. Sou empreendedor igual você. E aí, tem uma outra coisa que eu faço ali do lado. Que é pouco tempo meu. E justamente porque é pouco tempo. Porque cada vez nós vamos para cá. Porque é uma análise muito fácil. É finale, né? Tipo... Cara, você fundou uma empresa que deu certo. Eu estou com você. Não é que se você não fundou uma empresa que deu certo. Você não vai conseguir dar certo. Não é isso. É que a minha 10 e 11 são 7 mil questões do Brasil. E eu gosto mais dessa fase. É que... Porque foi assim que eu mandava. Foi assim que eu revelo. Eu acho que eu consigo analisar melhor as pessoas do que o negócio. Eu não consigo ter esse olhar melhor. Eu sou da startup. Meu nome é Bruno. Eu sou da startup. Eu sou da saúde. Eu não quis falar o valor. É uma pergunta que se faz para o bicho. Eu não estou falando. Eu estou perguntando porque a gente não tem essa... Se faz. Tipo, se eu tivesse só conversando, eu falaria. Eu não sei. Eu não quero falar aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou acabando. É só para aprender a gente. O dinheiro para não fazer isso. Você pode perguntar a idade para uma mulher. Não se pergunte a idade para uma mulher. Mas é só para eu saber a gente que eu faço um relacionamento com... Não pode perguntar. Na verdade, você pergunta assim. Cara, qual é o seu tipo de médico? Você pode investir naquela? É muito direto. Eu acho assim. É quanto você investe em média numa startup. Aí o cara vai dar uma ideia. Porque ele pode ser um investidor de app de proxãozinha. Aí ele está pegadinha. Passa muito, né? De proxãozinha, depois ele investe em 500 reais. 5 mil reais. Daqui a pouco. Por que você não quer conversar com esse cara? Você investe, sei lá, 50 mil, 100 mil. Aí você fala com esse cara aqui. Ele pode trazer esse e ele não acha bem. Então eu vou dar uma atenção maior a ele. Então essa pergunta é sub, né? Então ela tem que acontecer. Em algum momento tem que saber cara. Você investe quanto? Não dá um range. A gente dá um range. A gente dá um range. A gente vai falar que é isso. Dá um range. Isso eu vou falar um pouco mais pra frente da parte de uma do eixo. Mas quando é essa primeira fase depende muito do time mesmo. Então é uma análise da pessoa. É muito doido isso. Porque até eu mesmo faço isso. Acho que ele é maravilhíssimo. Mas você está analisando aquelas pessoas. Espeço o negócio. Falando de mercado. Cara, o que esse cara fez? Onde ele vai levar? Esse negócio? Provavelmente o que ele tem a sua missão. A gente não vai dar certo. Muita coisa, por exemplo. Porque eu vou dar uma pessoa nisso. Não acontece hoje. O cara fica mudando. Mas eu já não estou de escala junto com essa. Eu já fiz uma coisa que é uma revela. Eu gosto muito dessa tese do time forte. E aí a pessoa vai mudando. Mas não tem mais resposta de saco pra isso. Mas eu vou dar uma... A gente pode falar sobre o valor que veio. O valor que chegou. E só mais uma pergunta. Quando você pega um investimento. Vai no investidor. Principalmente nessa primeira fase. Você acha uma boa prática assim. Ah, a gente precisa desse dinheiro pra isso aqui. Você ter já uma definição do que vai ser feito com aquele dinheiro. Já tem que ter, né? Tem que ter. Você não pode simplificar. A gente está precisando de dinheiro pra giro de caixa. Não existe isso. Não pode. Aí tem o uso legal e o uso ruim do dinheiro. O que é o uso ruim? Às vezes você tem que fazer o uso ruim. Mas não é bem visto pelo investidor. Marketing. Então pensa assim. A gente está com a fase muito inicial. Vou pegar o meu dinheiro todo e vou gastar em marketing. Qual é a impressão que dá? Boa. Porque eles empurraram. Entendeu? Não é o mundo que se vende. Ele tem empurrado. Entendi. Diferente de um cara falando assim. Cara, eu vou pegar meu dinheiro e eu estou tendo problema. Porque a gente está crescendo muito. Eu estou precisando contratar pessoas de atendimento. Isso é um uso muito bom. Um outro uso muito bom. Eu vou pegar esse dinheiro e vou aumentar muito o produto. O que eu faço hoje é A. Vou passar a fazer B. Estou fazendo A. Estou dando super certo. Eu vi uma oportunidade aqui. Vou contratar pessoas de tecnologia. É pelo produto. Então não é importante fazer zero marketing. Mas se for. Normalmente é um gráfico de pizza. Destinação de recursos. Mostrando para onde vai o dinheiro. Eu tenho 30% para isso. Quando o investidor vê assim. 80% marketing já. Isso tem que acontecer lá na frente. Agora ele quer massificado. Você vai pagar lá na televisão. É um início de marketing. É burro. Entendeu? É. Nessa fase de preoperacional. Sem computamento. É. Eu entendo que você analisa muito o time. Os empreendedores. Os sócios. Se tratando de uma empresa de base tecnológica. Os sócios. Não tem investidor como desenvolveu. Como que serve para o investidor privado? Normalmente não investe. Então qual é o ideal. Dois fundadores. Com o. Se tiver uma oução. Porque sempre confundo. Esse é um tipo assim. Ele não tem. Não era um funcionário da empresa. Não é legal. Isso é ideal. O que é o perfeito. Dois a três sócios. Pelo menos um CEO e um CEO. Participação com altas. e a tecnologia dentro de casa, entendeu? E aí eu sei, eu entendo qual é a dificuldade, a gente tem essa dificuldade na própria esquina, de não estar no CTO. É duríssimo, é muito difícil, né? E às vezes fica um gap muito grande. O CEO é muito bom e o CTO é tipo, vamos supor, o cara já filmou, tem toda uma história ali e o CTO, o cara está na faculdade. E aí só para dizer aos investidores que ele tem um CTO, ele, de novo, eu estou julgando, porque a faculdade ainda não é bom, mas é um indicador de que ainda está novo, né? Pode demonstrar uma falta de experiência. E aí o supervisor já mostra, pô, cara, eu pergunto, cara, eu estou com CTO só para compor aqui, para ter um silétrico ali. Então, é... Mas, João, eu acho que isso é um impeditivo, assortar para captar assim. Mas isso vai jogando com outros. Se você não tem faturamento, não tem CTO, aí é muito difícil. João, aproveitou essa pergunta, você já viu o caso que alguém da equipe se especializou nesse nível, para não conseguir atender a demanda de captar um CTO, se transformar num CTO? Não. Eu nunca vi isso com vocês. Eu nunca vi esse teste. O que acontece também é, tem uma coisa lá, você pode... Vamos supor, você... você pode fazer, você pode fazer, você vai lá, pegar uma captação, você já conversou com o sintinheiro, fechou com ele, ou seja, esse cara está dentro. Você tem que dizer muito para o investidor, esse cara. Quando o dia entrar, esse cara fecha. De novo, não é tão bom, porque o ideal é ser um sócio, um funcionário, mas você pode ajudar a sua co-opt, fazer lags, tudo isso. Então, você pode chegar e falar, cara, eu vou captar, sei lá, 400 mil reais, e uma das coisas que eu vou fazer, é trazer esse, esse cara. Mas aí, se você apontar, vou contratar no CTO, não vai ligá-lo. Faz antes. Tem esse cara, que inclusive, se você quiser acessar ele, pode conversar com ele. Então, muito investidor. Eu, às vezes, falo com o CTO. Começo com o CEO, eu falo, cara legal, posso colocar uma ideia com o CTO também. Ele troca uma ideia para entender quem é o cara. E aí, você já bota a cara dele no deck, como CTO, põe um asterisco ali, olha, depende da captação. Então, porque a eficiência é o povo da galinha, o povo da galinha, você precisa de um dinheiro, não é? Então, você resolve dessa maneira que eu estou falando. Você pode fazer isso. Mas eu acho que isso, um dos mais difíceis de possibilidade para mim, foi assim, eu dediquei bastante tempo. Parei e disse, cara, a gente precisa do CTO, no início da agenda. E aí, foquei muito nisso. Assim, era o maior problema, parei o negócio, praticamente, eu não achava. A gente achou, um CTO super bom, mesmo com sorte, fora de sexo, mas foi do mundo. Então, na maior dificuldade de CTO, as duas maiores, captar, a gente captou, a gente trouxe um vestidor, super duro, e arrumar um CTO. Ah, mas é parte de vendas, é uma pessoa mais fácil. Essas duas coisas são duras, mesmo. E aí, eu vou avançar um pouquinho aqui. Então, aqui, mostra o seguinte, quanto mais é o State, mais o time, quanto mais pra lá, quanto mais na fase de tração, o time vai ter tendo sentido. Então, vou dar um exemplo. Hoje, o CEO da Stone não é mais o fundador. O fundador é o André Schmitt. Ele é fundador, o negócio cresceu, e não é mais o CEO do Google, não é mais, não tem o que procurando. o CEO do Google é bem complicado, porque está aqui, a análise está no time. Aí lá, é mais assim, mostra o seu balanço, mostra os seus números. Então, a forma de captação. Então, investidores anjos, normalmente é esse range, cada investidor, isoladamente, investe entre 30 e 100 mil. Associação de investidores anjos, que são grupos de investidores anjos. Então, vou falar bem rápido aqui, como o Google funciona. Se você tenta, associá-los, e as startups se cadastram, a gente faz fóruns, a cada três vezes, no Rio de São Paulo. Três startups se apresentam lá. Tem um processo seletivo, três se apresentam. Se alguém é divulgado e gostou daquela startup, escolhe-se o líder. Então, o único investidor que está ali, vieram líder daquela negociação, e a grande vantagem para a startup, é que ela passa a negociar com um para ele. Ou seja, nesse primeiro cenário aqui, é uma conversa com o cara do investidor. Então, você foi lá, mandou uma mensagem, o cara, pô, que a gente não chama o negócio. Aí ele respondeu, o que acontece? Manda a segunda mensagem. Marca um café, aí marca um café, ou marca um pó. Aí beleza, na segunda conversa, o cara pode chegar e falar, pô, cara, não tem interesse. Ou ele chega e fala, quero investir. Legal. aí você deixou um. Provavelmente, vocês querem captar mais, vocês têm que fazer isso várias vezes. Na associação de investidor, antes do fundo, não. Você fecha com ele. Ou seja, quem tiver ali, quem daqueles investidores quiser negociar com você, não é o fundo. Ou seja, são testes separadas, mas a sua negociação, é para várias estratégias ao mesmo tempo, quando ele não está lá. Então, eu sei que tem a câmera aqui também. Mas, aqui é que você vai, se apresenta, se cinco investidores quiserem conversar com você, vai ser tabulado. Você vai falar com um, mais que um. Para mim, você vai falar com cinco, mas a negociação vai começar mais rápido. Qual é a diferença? É mais difícil conseguir uma associação de restaurantes, do que um. Investidoranjo. É mais fácil você conseguir um investidoranjo, do que uma associação. A barca de uma associação é maior. Tem mais gente buscando associação, você está ao luxo de filtrar mais. Aceleradoras. Então, existem aceleradoras de catwalk, que a gente chama de dinheiro, e startups. Crowdfunding. Enfim. Crowdfunding é muito legal, a questão da bebida, que sim, quem é B2B, nem pensaria em Crowdfunding. Por que isso? O caso mais clássico, não sei se vocês conhecem, uma cervejaria, que se chama New York, da Inglaterra, naquela região do Rio de Janeiro, ela captou um valuation absurdo. Qualquer investidor, que entenda um pouco de startup, ou de empresa em geral, olhar para o que ele colocava, isso é um absurdo. Esses valores não existem. mas por que eles conseguiram captar? Um pouco pelo apelo. Então, a pessoa botava ali 100 libras, por exemplo, 10 libras. Era mais caro do mundo. Então, a pessoa botava ali 100 libras, 300 libras, mas ela não estava querendo saber esse valor. Ela quer saber o seguinte, cara, eu sou sócio da B2B. Então, quando é B2C, você se conecta com uma pessoa, com um consumidor. Então, a maioria das tratações de crowdfunding, é B2C. Porque você quer pegar aquele investidor, porque ele muito que gosta da sua marca, que sente aquela curva, e ele fala, vou botar dinheiro, melhorar menos o negócio. Eu recomendo, quem é B2C, tentaria falar. No record crowdfunding, né? Como é que fica o cap table? Isso é mal visto do investidor, que vão entrar no loud game, no loud game depois? É, normalmente é mal visto. É, sim. Normalmente é mal visto. Então, grandes venture capitals, muitas milhões, sempre é simples, sempre as vezes, de novo. Mas, bons venture capitals, fortes, partidos, eles normalmente não gostam, quando a gente está preocupado por um processo de crowdfunding, tá? De novo, isso não é uma regra. É, agora, não, o capital não fica, por exemplo, as pessoas pensam assim, pô, eu tenho uma empresa com 200 sócios, então funciona assim. Você tem uma empresa com um sócio, uma outra empresa, que é sócia da sua, que tem um sócio assim. E aí, essa empresa, elas se organizam pra lotar, então tem uma, tem uma governança ali. Tá? Mas, de qualquer forma que você faça ter um sócio, a pessoa pode querer te acessar diretamente. Então, tem desmontáveis, tá? Então, o que eu acho legal pra gente conseguir, é que você, pensa assim, você é a BlueDog, por exemplo, você passa a ter dois tipos sócios. Que vão divulgar essa porquê. Que vão divulgar, que vão acabar mais. Então, isso eu acho super positivo, tá? No momento que é, tipo, já que tem, você se apresenta lá, se você ganha um dia, tem um consultor, porque aquilo tá fazendo uma propaganda. É, então, nesse sentido, eu acho legal. Pra gente, desde o início, eu falei, cara, não vai, não vai ser algo que eu vou ter recebido. Fundo perdido, né? Principalmente editais, editais de até um milhão. é, e aí tem Micro Venture Capital e Venture Capital. Então, isso é uma zona que fala. Esse tipo de, é, É, e aí, Micro Venture Capital e Venture Capital. A diferença é, basicamente, o valor que investe, e a maioria dos Venture Capital, eles têm uma gestão mais profissional. Ou seja, eles estão, por exemplo, registrados na CVM, é, eles, eles têm uma equipe, eles têm 10 pessoas trabalhando. Então, é, por exemplo, o Rappoint, é, Tomo, as telas, são exemplos de Venture Capital. E Micro Venture Capital, primeiramente, as pessoas no Brasil não gostam de se chamar. O cara se chama de Venture Capital. Ele não gosta de dizer que é um Micro Venture Capital. Então, aqui eu não vou dar exemplos, por exemplo, de Micro Venture Capital. É, então eles falam, a gente é um Venture Capital, mas muitas vezes, o Venture Capital é o cara que é um Venture Anjo e ele formalizou a marca dele. Então, ele não tem nenhum exemplo. às vezes, ele fala, ele bota ali o portfólio dele, no site, e ele fala, cara, eu sou do Venture Capital. Ele dá uma profissionalizada naquilo, mas ainda não é algo super organizado, estruturado, ele tem uma outra atividade, né? É, bom, beleza. Esses são os formatos, tá? Aí, mais pra frente, tem Drive Revit, que eu botei aqui, que é o estágio depois do Venture Capital. é, e depois aí, já, já são os complementos abertos, mesmo quando faz, quando faz aquilo. É, qual é o tipo de investidor anjo, eu vou colocar a maior aqui, tem investidor anjo, né? Eu acho que, que é o mais interessante pra vocês. qual é o tipo de investidor anjo ideal pra quem enxerga tudo? Então, é, isso, pra mim, tá bem claro, tanto pelas experiências, além de mim, quanto pelas experiências, pelas startups que investem, uma pessoa que é especialista em um assunto, se eu pudesse escolher, tem dois investidores, tem um cara que é mais generalista, ou seja, trabalha em várias áreas, e conhece bastante coisa, ele tem um cara mais especialista. Normalmente, o especialista trabalha em marcas, porque você vai acessar ele com dúvidas pontuais, e ele vai te ajudar melhor. Então, sendo mais abrangente, existem mais pessoas generalistas do que especialistas. Então, se você pudesse ter cinco investidores especialistas em determinados, assumir um cara de marketing, de interesse. Esse é o tipo de investidor, que eu acho que há uma diferença que a gente gostou mesmo. Mas, pra você ter mais um tipo de investidor, imagina que você tenha que tentar buscar um pool de investidores, né? Queria que você fala sobre como funciona um pool de investimento. Autonamente, o cara que der, você define o rendo de máximo e mínimo de equity, que se a gente fosse para abrir, como que isso vai acontecer? Na verdade, o pool de investidores é muito parecido com uma associação de investidores antes. Essa aqui é praticamente igual. Só que aí você tem dois formatos. Tem um formato em que você colocou o dinheiro. Imagina o seguinte, todos nós aqui somos investidores, a gente bota dinheiro numa conta corrente, e aí eu esqueci de apresentar um pool que eu falo dele agora, que eu estou trabalhando. A gente é um pool e vai referir aonde está, onde vai o dinheiro. Ele vai chegar e vai dizer, cara, o dinheiro vai para estar apropriado ou para estar apropriado. Então, esse é o cenário, que são pontos, que são assim. A maioria funciona como uma associação de investidores. Ou seja, as pessoas têm alguém que achou uma oportunidade e ele volta para esses associados ou esse cliente de pessoas e fala, cara, quem quer investir aqui? Quem quer investir, fala, tem isso em várias pedras secárias. Mas a dinâmica, ou ela se parece com uma solução de investidores, que foi o segundo ponto que eu falei, ou o micro investimento. Só que aí tem investidores por trás. Então, se for no micro investimento, o cara tem uma conta corrente de investidores notáveis e ele vai definir para onde vai esse dinheiro. Em relação ao range de valores, essa é a resposta mais física. Qual é o valor? Na boa distância, não sei. isso parte do empreendedor que ele tem que calcular o quanto que ele quer de valuation e o quanto que ele quer captar. Por exemplo, a empresa de 1% e 10%. Isso parte da startup. Ah, mas qual é o parâmetro? Tem um milhão de coisas. Eu vou falar um pouco mais diferente de valuation, mas é subjetivo. Você entendeu? Depende do estágio que está aportado, depende do time. mas seja qual for o valor, ele é diminuindo pelo número de investidores que entraram para fazer aporte. Então, tem dois cenários. Um cenário que é uma empresa vai fazer o aporte, ou seja, você vai ter ele como investidor, você está tropeado com o investidor. Isso é um cenário. Um outro, que é o cenário do Greg Williams, por exemplo, você tem a estátua com vários investidores. Sim. Mas qual é a vantagem de ir progada e a frente a falar com 20 investidores? Você se apresenta uma vez só. Então, imagina se isso aqui, por supor, eu estarei falando aqui, apresentando a gente link para captar, por exemplo. Falei uma apresentação de 7 minutos, e aí tem 20 pessoas aqui, 7 se interessavam. E eu vou negociar com esses 7 que me importam. Então, vamos fazer um grupo de WhatsApp, vou conversar, sentar com ele em 7, e esses 7, se 3 investidores me dar, eu importo. Tem 3 reais. Tive que fazer 3 conversas. 3, 2, 3, 2, 1. E aí, eu supor, tem que ter esse meio de Skype, de uma associação de investidorizando. Além de ser uma coisa mais profissional, quando você divulgar, por exemplo, você fala assim, ah, quem investiu em você? Aí, se você fala, cara, vou fazer uma coisa de investidorizando, é melhor. E se você fala, cara, vou investidorizando, vou divulgar, é melhor. Eu tenho mais forma. Passou pelo tempo. É uma coisa mais profissional. Então, no lugar, mas pode ser outro. Tá, no Brasil, várias, o Oracle, Harvard Business, várias as associações de investidorizando. E, de novo, um especialista melhor que generalista, e um investidor que você sinta aqui, que está conectado, ou seja, ele pode desconectar com pessoas que têm a ver com o seu negócio, é melhor do que aconselhamento. É mais fácil você encontrar, por exemplo, um mentor que você está tratando, que tem várias pessoas que fazem isso de graça, do que alguém que vai com portas para você, que vai desconectar com as pessoas certas. Então, o pessoal acredita aqui, não é que o lado da direita é ruim. Estou dizendo que o investidor generalista não é ruim, mas o especialista é melhor. Se você puder escolher, escolha o da esquerda. Alguém que vai te ajudar no curto prazo, é melhor do que alguém que vai te ajudar no curto prazo. Então, vou dar esse exemplo. tipo, se você está começando a falar, mas eu vou te ajudar muito, quando você fizer, vai ter ouro. Tá? Beleza? Acho melhor a sua ajuda, mas eu tenho dificuldades aqui, nos próximos seis meses. Ou seja, seu dinheiro vai entrar, e vai precisar contratar um sete ouro, você começa com um sete ouro. Então, alguém que consegue te ajudar naquele espaço de tempo, lá na frente, você consegue outro investidor, que vai te ajudar nos próximos oito meses, e assim vai. Então, eu gosto de ajudar a startup quando ela está na fase inicial. É onde eu sei fazer melhor. Depois que ela cresce, eu já não sei mais. É outra muda diferente, eu preciso diferenciar isso. Ter uma startup que cresceu muito a entender como é que, como é que faz isso. Trackwork, ou seja, um investidor, que já investiu em startups grandes, que deram certo. Então, esse investidor é melhor para o cara que investiu pela primeira vez. Se você tiver a opção de pegar dinheiro com duas pessoas, um cara que já investiu em mais startups, e uma pessoa que dá para a primeira vez, está fazendo para a primeira vez. Escolha que já deu certo, porque esse que deu certo é quando a startup vai cair, ou seja, ou nem investidor anjo ou a associação do investidor anjo, depois a pessoa vai para o micro vai ser com o venture capital direto. Quando ele dá esse impacto, uma das primeiras coisas que o venture capital faz é quem se enviar investidores. Quem que já investiu? E se você mostra que várias pessoas fortes, é facilitado para você conseguir o dinheiro da fase seguinte. E assim vai o cara do Silicic, que as capações são do Silicic, do Silicic, e assim vai, até a hora pior. O cara do Silicic quer olhar por quem que investiu por você no Silicic. Ah, é um cara que já teve muito sucesso. Então, quero olhar esse cara com mais carinha do Silicic. Olha o Silicic e assim vai. E alguém que consegue trazer mais dinheiro. Então, se você recebe dinheiro de alguém que consegue trazer mais dinheiro para você no futuro, consegue te conectar com a próxima fase. Minha peça é assim, um investidor que está conectado com o Ranger Cap. Isso também é super bacana. Tá? Mas tudo isso é ótimo e meio bom. Então, o cara está lindo e difícil. É muito complicado. Então, o que eu recomendo é óbvio. Eu não estarei tentando isso aqui, mas pode ser que seja de mágica. Você fala, ah, eu quero um cara especialista em conexão, ou seja, o público traz o Jack Craft. Eu quero que só serve esse cara. pra mim é ninguém. O João falou que tem que ser assim. Então, esses foram pro cara, eu não vou aceitar o dinheiro. Não, não é isso. No processo de capulação, o mais importante é é conseguir o dinheiro. Porque, assim, 80% do processo é você conseguir o dinheiro. 20% do negócio é você conseguir um dinheiro bom. Mas se você conseguir o dinheiro, cara, você já está numa fatia ali bem bacana estratégica, a maioria não consegue captar. Então, isso é um pouco uma crítica que eu tenho em relação aos maxman, as pessoas não falam muito grande a isso. Tipo, o vestidor tem que ser os maxman. Eu vou perguntar pra vocês, cara, você não está num vestidor aqui, vocês nunca viram o que você fala. Um balanço de 300 mil por 3 milhões. E para puxar o chefe e pagar, a 1.000 bilhões vocês deveriam pagar o chefe. Entendeu? A 1.000 bilhões. Não, 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 cara, eu não começaria por aí a busca. Eu começaria tentando subir, entendeu? Ver como vai tateando o suquinho, se não subir bem, vai bem mais. A boca do frio. E a equação de desvantagem de captar. Tem uma desvantagem. Tempo, demora tempo. Então, cara, segundo o monstro tem que encontrar os investidores, entender a tese do investimento dele. Preparar todos os materiais. A gente vai falar sobre isso aqui na frente. Você pode abrir um cenário. Eu vi isso acontecer muito pouco, cara. Porque os investidores querem ter uma higiença muito grande na startup. Eles querem o básico diferencial do dia a dia. Isso é péssimo. Isso é uma coisa que se você eliminar antes, você elimina isso. Mas isso pode ser um problema. Então, alguém que fica querendo muito update, por exemplo. Vou dar um exemplo de coisa que não é legal de fazer. Recebeu investimentos de investidores, criou um grupo de WhatsApp dos investidores. Isso não é legal. Os investidores que eu investi quebraram, coincidentemente fizeram isso. E a gente dá um certo, porque a gente tem uma relação de um pouco mais de distância. Que é quando a gente desliga o nosso investidor de um grupo de WhatsApp. Eu mando um relatório uma vez por mês. Faço um call com alguém dentro de três meses. Quando eu quero pedir alguma ajuda, eu peço. Então, propositadamente, eu tenho uma certa distância. Não é afastar totalmente a pessoa. Mas são dois investidores. Eu tenho uma série de coisas para fazer. Então, eu não consigo ter um atendimento muito personalizado ali. E muitas vezes os investidores têm muitas ideias. A ideia é o que a gente tem. A gente chega lá na nossa sala, parada de post-it, parada de milhão de ideia. E a dificuldade é executar, por exemplo. Esse que é o nosso desafio. E contrapartida. Então, você ou vai dar a época, tipo, ou... Enfim, se for um problema dessa relação, que é bom, você vai ganhar uma coisa mesmo. Mas, por exemplo, tem que viajar para outra cidade. Você sempre tem alguma contrapartida. E aí, aqui, ao longo da jornada, quais são as fases do processo de exportação? Então, fase 1, produzir um mit-dev. Consumar executivo. Muitas pessoas perguntam por que consumar executivo. O primeiro que eu tenho sinônimo para ele, que é o one-pager. Se o Mário se continua no one-pager, e a documento 1 a 4, é tipo o currículo da sua escritora. Então, normalmente, quando você vai abordar um mit-dev, você não começa mandando um bit-dev. O bit-dev tem de 20 a 25 reais. Isso é muita fricção, para, na primeira vez que você vai começar com um mit-dev todo, já ganhar um bit-dev. Então, é legal. O primeiro documento que você envia é o one-pager. vai ter vários modelos disso na internet, é um tudo super simples de fazer. Depois, você vai buscar investidores. Você precisa achar onde estão esses investidores. Um lugar legal para achar é, por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn é um local que você entra ali, consegue entender. Eu vi, eu já procurei alguns desses sumários executivos e pit-deck na internet, mas eles, às vezes, me parecem ruins para uma startup que ainda não está tendo... Não está tendo... Não está tendo... Não está tendo retorno, não está tendo pagamento, como você colocou ali no primeiro salário. Não está tendo... Porque sempre mostra alguma coisa da... Mas tudo é tranquilo, porque no sumário executivo, o que você vai falar? Problema, tamanho de mercado, quem é o time... Concorrência nem é melhor botar. Mas você bota, basicamente, problema, tamanho de mercado, quem é o time, você bota os seus contatos ali, o CEO... Você bota o que é, uma pequena descrição do peso, um overview, acabou. É o que cabe em uma página. Se você tiver alguns dados, você bota assim, um momento. Se o faturamento for zero, provavelmente isso não iria mudar. Tipo, tem usuários, eu tenho isso, você coloca ali. Mas se não deixar aí embaixo, eu não colocaria. Entendi. E aí, deixa que não coloca isso. Manda, deixa o cara ficar curioso, e aí ele vai te perguntar, e aí, olha o que você falou, porque aí você está no fim com a gente também. Uma coisa que você manda, faturamento zero, o cara olha o dinheiro que é. Então, esse cara não, faturamento zero, eu quero me deixar tudo bem rápido, eu preciso de um caixão grande, e aí, tá, 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 agora essa empresa lá fora, e tal. Aí, se você quer comentar, seu objetivo nessa abordagem é fazer você sentar na frente do cara, e apertar uma. Tipo, como é que é possível chegar um pouquinho mais pra frente nessa jornada? de novo, só pra realizar, problema, o mercado, o time? É, problema, tamanho, descrição, né? Descrição, tamanho de mercado, problema, o time, e métricas que você pode colocar, se você tiver métricas de hoje, não colocaria nada ruim, deixa pra falar, não é que não tem que mostrar as coisas no início, mas deixa pra falar ao vivo, que aí você, você consegue rebater. pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa aqui, tá? E os contatos? É, a solução. Os contatos, os contatos. Depois você vai buscar investidores, você tem que necessariamente montar no funil, o que que é isso? A gente recomenda, na engenharia, e aí eu vou falar isso mais rapidamente, mas já adiantando, abordar, no primeiro momento, abordar 50 investidores, ver como é que isso vai for o link, e talvez abordar mais 50. Então você precisa catalogar isso em algum lugar. A ferramenta que a gente recomenda é gratuita, que faz isso é o trevo, a gente que vocês chamam esse trevo, então pensem no processo de captação como uma venda longa, né? Uma venda de vermelho pra teobras, assim mesmo. Você falou, a Agile pegou 50 investidores, e depois, se houver necessidade, mais 50. Mas por quê? Você encaminhou, é uma área executiva, ou você sentou com 50 investidores? Não, é... Talvez eu tenha me expressado bem. Na verdade, o que a gente faz na Agile é ajudar os contatos no processo de captação. É o que a gente faz. A gente tem uma plataforma que faz isso. E aí, o que a gente recomenda, não foi assim com a Agile. A gente aumentou bastante investidores, depois eu posso falar como foi a nossa jornada, mas o que a gente recomenda, que as pessoas façam, é abordar 50 investidores logo no mês do ano. Pra começar, já aborda 50 investidores. E aí, vê o que acontece a partir dali, pra, de repente, abordar mais nada. Mas eu vou falar disso um pouquinho, mas eu vou, isso tem um slide só pra eles. E aí, você vai saber, desculpa, não é? Seria bem ali o que vir. É? A sugestão, né? É a melhor dica de fundo. Melhor dica de fundo. É, é. Aí você vai ver qual os reuniões. Então, esse é o momento... A gente recomenda fazer qual... Qual é melhor do que a reunião, né? Eu penso que vocês estão aqui fazendo um golpe com o investidor que mora na barra. Cara, se mora na barra, pode ser que ele queira que você vá lá. Então, aí é o custo de... Sabe? O problema vai ter custo de tempo. Pode ser que você chegue lá e o cara tá atrasado. E aí você... Pô, é diferente de você estar trabalhando aqui, né? Quando o cara tá atrasado e você chegou no outro cara que ele não tem Wi-Fi. Então, é muito problema ter que marcar call pro próprio investidor. A gente fez uma pesquisa em relação a isso. Muitos investidores, criaturas, preferem call. Então, quando vocês forem abordar os investidores, é melhor sugerir um call. Melhor. E aí, se frui bem, aí vai ter um argumento presencial. Questões de tempo e logística. Aí vem o primeiro aperto de mão ou não vem, né? Você pode fazer vários call. Pode não chegar até... Pode ser um aperto de mão só. Você pode... Um investidor só apertou a mão e captou 500 mil reais. Pode acontecer isso, mas é raro. Para o investidor, em algum momento, você vai ter que apertar algumas mãos e falar com alguns investidores. E depois você tem que ter uma negociação contratual. Não olhar e especificar cada etapa dessa aqui. É muita... Tem muitos detalhes aqui. Eu falei... Tem um vermelho. Eu vou falar um pouco mais da primeira parte, que é, efetivamente, abordar os investidores. E aí, como abordar? O... Isso é uma visão real, assim, que eu acho bonito, né? Que muitos investidores acham bonito. Então... Pô, tem um negócio super inovador, tu vai me reproduzir no mercado de games. Gostaria de marcar uma reunião para te apresentar o negócio. Tá? Essa é a minha explodir. Eu, sei lá... Não explico nada. Tá muito subjetivo. Eu não tô... Sei lá... Não tô afim de conversar com você. E aí, eu vou mostrar uma legal agora. Então... O João... A XX é uma fintech. Focada em seu programa de capitalização de garantias. Aí, aqui, ele deu um overview. Ou seja, ele começou pago, mostrando o que que ele faz. Aqui, ele gerou um pouco de empatia. Que é o seu background. Que você trabalha no livro da creche, então, antes de empreender, eu trabalhei na cara financeira. E o que eu fazia? Tinha muito... Eu sei que ele me pesquisou um pouquinho sobre o que eu fazia antes. Que foi legal. Ele deixou muito fácil pra mim, porque ele falou... Cara, eu queria te apresentar a empresa. Você tem disponibilidade para o qual você não vive vem? Deixou aberta a data. Ou seja, ficou legal. Eu quero qual, posso fazer a qualquer hora. E eu estudo a hora. Ele chegou, eu falei, cara, tá a hora... Tá muito fácil pra mim. E serve... o nosso sumário executivo. Então, ele passou a quantidade de informações ideal, principalmente para os investidores. Então, se ele não tivesse passado o sumário, já era ruim. Porque eu vou ter que entrar no site dele, ele faz, e o seu cliente, é uma paginazinha que já vai. Beleza. Então, isso aqui é uma forma legal. O investimento não aconteceu, isso já tem algum tempo, mas eu conversei com ele. Você acha mais interessante, por exemplo, no e-mail desse, o sumário já está direto no e-mail, ou pode ser um link para ele acessar o sumário online? O que você acha? Então, a gente até acha melhor o link. Por quê? Porque se você altera o link, já está alterando para todo mundo. Mas você vai mandar isso para várias pessoas. Você vai alterando. Você saiu no jornal, você vai na notícia, você já dá aula, esse cara que é notícia, manda um PDF, e eu fui lá. O João não viu que você ia voltar com o João. Não viu que você ia voltar com o João. Não viu que você ia voltar. Vou tirar uma foto. Ah! 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 A gente vai separar pra não fugir, mas aí a gente vai passando aí uma coisa mais interativa dele e tal. E aí, aqui tem uma diferença do que é uma captação. Land-stage, ou seja, pensa uma captação si e si, porque quando a navega manda 250 milhões de dólares. Então, como é que é, tipicamente, uma captação como essa? Você aborda poucos investidores. Então, esse aqui é o eixo de número de investidores. Então, si e si, si e o eixo é pouco, até que não existe. Tem de 100 pessoas no Brasil que fazem uma captação desse volume. E você vai fazer várias reuniões com esses investidores. Por exemplo, se você abordou 10, você vai ter a primeira reunião com 10, a segunda reunião com 8, a terceira reunião com 7 anos e adulto. Ou seja, o softbank investidor. Então, não tem essa informação, mas com certeza foram várias. Não foi uma... A gente ficava uma perda, por exemplo, de dirigência, escritório de advocacia, assinatura, é uma estrutura pesada. O world state é o contrário. Então, é um funil, onde você aborda muito investidor. E aí, qual é a exceção disso? Familiares. Então, se vocês forem captar com pessoas muito próximas a vocês, aí é pouco, aí é o contrário. Aqui pra cá, poucas reuniões e poucos investidores. Pra mim, se você for falar, não tira, não tira, não tira, não tira. Aí é normalmente mais fácil. Mas o investidor de desconhecido, vamos chamar assim, é abordar muito de poucas reuniões. Então, qual é o objetivo do processo de captação? E é o que a gente tem comendo na internet. Cara, mensagem... Mandar a primeira mensagem, o cara respondeu, mandou a segunda mensagem, ele falou. E aí, você foi trabalhado naquela mensagem que eu escrevi anteriormente. Se ele não respondeu, desistiu desse cara, abandonou ele. Volta pra ele se for frio, ela volta mais. Se você marcou um call, e eu colo o frio bem, você tem que agendar no segundo call. No segundo call, pelo reunião, já tá bom pra você perguntar pra ele assim, cara, e aí, a gente tá aqui com o nosso processo, e eu preciso saber se você tá criando. Como é que você... se você vem ou não com a gente. Se a resposta for muito evasiva, e aí é que vai uma coisa que a maioria dos investidores a gente não gosta de dizer não. Ah, isso é muito legal pra gente. Então, às vezes, você tem o frio... Lembra que eu falei do Trello, né? Com as etapas, pra voltar... No final, a gente vai compartilhar com vocês uma sugestão de Trello, de um bode do Trello pra usar pro processo de cartulação. A gente vai... se liberar o olho, a gente vai mandar pra vocês. Só que a gente, muitas vezes, a gente vê esse processo chegando assim, o cara faz a primeira reunião, a segunda, e ele tem 20 investidores ali, 10 investidores ali. Aí, ele não consegue sair da segunda pro commits. E ele também não quer commits, é que o meu investidor aperta a mão. E ele também não quer se desfazer. Ele fala, não, esse cara tá quase lá. Cara, é melhor que se o cara fez assim com ele, não decidiu ainda, joga ele pra perdido. E reconhece o frio. Por isso, você vai se enganar, entendeu? Você vai pensar, ah, eu tenho represado aqui. Não, não é possível, cara. Eu tenho 15 aqui, alguém vai mexer. Não, eu acho que eles não vão mexer. Provavelmente, eu acho que eles vão mexer. Então, joga todo mundo pra perdido. Pode ser que alguém que surge, legal. E quando for jogar pra perdido, o que ele tem que fazer é entender por que ele não tá ali? Por isso que é muito forçado a resposta do cara. Porque se ele diz, se você perguntar, cara, por que você não tá ali? Aí ele vai dizer, cara, via sutura, ABC, D, você aguarda o suturo. Deixa lá no seu treo. Quando você chegar no quilo, ou seja, ele fala assim, cara, eu não tô investindo porque o seu faturamento é baixo. Você pergunta, mas qual faturamento você precisa? Você precisa de 2 mil reais por mês. Aí você anota lá. Quando você chegar a 2 mil, cara, olha lá, vamos marcar esse novo. Cheguei a 2 mil. Então, nunca você perde. A falta de perdida é muito ruim. Você não conseguiu o dinheiro dele, mas tem que conseguir o feedback dele. No mínimo, você tem que sair de lá sabendo assim, por que você não investiu. Isso pode ser por alguma característica do seu negócio, sei lá. O faturamento é baixo, ou ele acha que você tem que ser cotidinha, que você é muito psíquico. Você vai matando nisso. Se esse patão se remitir, você pode querer mudar alguma coisa no seu negócio. Se eles é assertivo, eu tô dizendo o quê? Porque os investimentos falam que você não tem que mudar, é que você tem que mudar. Mas se você só consegue crescer com o dinheiro, com o tempo trabalhando, se for esse o caso, talvez valha a pena você lutar pra atender o desejo dos investidores. É isso que eu vou falar agora. Então, por um instante, o que a gente recomenda? Abortar 50 investidores. Abortar 50 investidores. Aqui não precisa ser todos cold call. Ou seja, se você tem conexões, eu tenho que ver com esse slide. Aí, se você conhece pessoas que conhecem investidores, você pode pedir pra essa pessoa produzir, fazer uma ponte pra esse investidor. Isso é super positivo, tá? E qual... Qual time frame que você indica pra isso? Um mês, dois meses? Pra, tipo, tentar... Aqui a gente tem a agenda de dois a três meses. E aí, se você conhece alguém que conhece um investidor, qual é a melhor maneira de pedir essa ponte, né? Qual é a maneira ruim de você chegar... Por exemplo, eu conheço o Dudu e o Dudu, conheço o investidor, né? Eu vou falar, o Dudu, consegue me apresentar como investidor? X, X, essa é a maneira ruim. Qual é a maneira boa? Oi Dudu, cara, eu vi que você tá conectado, você conhece a pessoa tal, 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 ele tem sinergia com o meu negócio. Você consegue fazer a ponte pra facilitar, tô mandando uma descrição do que que a Gini faz. Então, você descreve, por exemplo, qual é a vantagem disso? Você tá facilitando... Eu tô facilitando o meu produto pra ele, né? Ou seja, é só encaminhar. O texto vai estar ali. E dois, mais importante do que isso, eu tô controlando o que que tá chegando lá na ponta. Eu não sei o que Dudu vai falar da minha startup. Eu quero pro intro-live, se eu quero fazer o melhor texto possível sobre a minha startup. E ninguém melhor do que o senhor pra fazer. Ninguém mesmo descrever a própria empresa. Então, assim, é muito bom pedir a introdução. É muito bom, tá? Isso é bem importante até. E aí o que você faz? A gente faz a rodada de 50 e destruição de outro, mas não destrua antes, né? Mirando de 10 a 15 gols para 4 a 7, ou seja, 4 a 7 segundas reuniões. Esse é um objetivo legal. Tá? Se vai... O que que vai... Daqui pode acontecer três coisas. Cenário 1. Você fazer isso e não evoluir. Ou seja, cara... Eu abordei 50, na verdade, 22 gols e os caras ficam desinteressados. O cara todo mundo tá trabalhando pro lado, não tá interessado. Ele não tem nenhuma empatia com o negócio. Não fluindo bem. É... Qual é a nossa sugestão pra refletir? Se você vai recomeçar esse processo, né? É o que a gente não recomenda. Paralelo, isso foi muito ruim isso em 50. A gente recomenda o cara. Tá. Volta. Tenta pegar os checkbacks aqui. Tenta ajustar alguma coisa do seu negócio pra captar. Ou vai pro strap. Ou vai, assim, cara, vou crescer sem captar. Mas eu vou ter refletido porque é uma decisão da pessoa. O cenário 2 foi... Você conseguiu evoluir aqui. Bateu no trato. Ou seja... Cara, você fez dois limões. O cara colocou pequenas condições. Você tá avançando. O que a gente recomenda? A porta mais 50. A porta mais... Aí você tem que continuar. Tá chegando perto? Continuar. Continua nesse processo. E o cenário 3 é você conseguir captar. Se você conseguir captar aqui, óbvio que você parou. Então são essas três coisas que podem acontecer. A gente pesquisou pouco e entendeu e viu lá fora. Não sei como é que funciona. Esse é o número que a gente tem de real. Por que 50? Você vai mandar 50. Uma parte não vai responder a sua mensagem. Outra parte vai responder pedindo algumas informações. Né? Então... Peças a coisa que não fungeu assim. Você mandou mensagem. Alguns não vão responder. Você mandou a segunda mensagem. Alguns vão marcar um copo. Alguns vão rever para o primeiro copo. Alguns vão ter uma reunião. Aí alguns vão pedir um contrato. Vão morrer nessa fase aí de contrato. Porque pode ser que é um ministro. Pode ser que é um ministro. Agora o seu ministro vai acabar isso rápido. Então o processo de captação não é algo pra demorar muito tempo. Seja para o bem ou para o mal. Tem que entender rápido. Então se você tomou decisão de captar. Tem que chegar para a equipe. Tem que fazer carinho de captar. Tem que apresentar um pouco. Mas é o seguinte. Eu vou seguir um método aqui. Que é um método mais alojado de vir rápido. Eu quero muito rapidamente entender. Se a gente vai... Se a gente vai tentar pegar cartão. Esse foi o método que a gente se imaginou. A gente foi muito agressivo. De botar uns muitos investidores. Depois a gente ficou até oversubscribed. A gente tem mais investidores que vão investir na gente. Do que a gente queria naquele momento. Isso aconteceu. Mais um pouco. Porque eu abordei muito e fui muito agressivo. Na primeira forma. Segunda reunião. Eu já estava pressionando um pouquinho. E aí cara. Vocês vão ver com a gente. Ou não. Vamos seguir. Não é ser... É... Arrotante. É a diferença é arrotante. Ser agressivo. É ser um pouco agressivo. Se você... E aí o que é legal de óculos dar 50. O segundo é que tu vai agressivo. Porque você tem gente que pensa assim. Se esse cara não fechar comigo. O cara não tem mais 40 agora do que. Tá tranquilo. Entendeu? Se você começa a atribuir um cinto. Você olha como atribuiu ali. Acolha pro tele. Tem cinto. Aí você já frustra. Você fala de foto. Caraca. Esse cara aqui não vier. O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Então... Esse é o outro. Esse é o que a gente recomenda. Mas uma coisa bem legal. Antes de sair aluno dos investidores. É entender um pouco a tese de investimento. Essa é uma palavra que vocês vão ouvir bastante daqui pra frente. Então o que é tese de investimento? Basicamente ela se divide em dois. Preferências e requisitos. Preferências é o que gosta mais. Você gosta mais disso. Requisito é... Se você não tiver isso, nem me fala comigo. Porque eu não abro exceção pra isso. Então no caso do Gavent. Vou dar dois exemplos. O Gavent e o Google Pro. Então... E aí só pra não parecer estranho. Eu sou um membro do Gavent. Eu posso fazer investimentos através do Gavent. Mas eu também faço investimentos em startups que não passaram pelo Gavent. Não existe uma exclusividade. Então alguns membros, por exemplo, do Gavent, eles estão longe do Brasil também. E vice-versa. Pessoas que não vão longe. Então tem pessoas com três redes. Então eu faço... Eu, por exemplo, faço parte do Gavent. Mas eu também faço parte desses 10 Fundentos. Que é uma outra rede. Então... Não tem nenhum fio por isso. É... E no caso é que tem um faturamento mínimo de 10 mil reais por mês. A gente consiga pra ele se apresentar. Não é que se a pessoa tiver o faturamento, ela vai se apresentar. É... É um processo seletivo que volta a ter esse fio em cima. No meu caso, eu não tenho nenhuma preferência do segmento. Eu prefiro que você está no mínimo. Mas... Já investi fora... É... Investi no estado de crise fora do Brasil. O faturamento, pra mim, especificamente, quanto menor ou melhor. Virando do zero. Menor ou melhor. Mas o meu requisito é esse. O fundador tem que ter fundado um constatório de sucesso. E aí... Por que isso? Porque é mais fácil para capitalizar. Muito rápido. Uma coisa muito dura. Objetivo. Mas se ele fundou um constatório de sucesso, eu vou investir nele? Não necessariamente. Estudar pra ver se faz sentido investir. João. Como que... Como pode ser o problema do mínimo de 10 mil reais? Quer dizer, a gente tem que mostrar pra ela pra investigar? Pra se inscrever, a minha área não. Então, é basicamente a planilha. Né? Se você chegou ali, se inscreveu e disseu, tá tudo 100 mil. A gente vai acreditar nisso. Quando chegar lá na frente, pode ser que o investidor queira fazer uma pequena dívida. Nessa fase de investimento não é normal. Pra gente pedir muitos... Alanço assim... Ah, pelo declaração... Mas ele pede algumas informações, né? E aí você tem que escrever por e-mail. Então... É... Mas pra se inscrever não, né? E para receber o investimento, pode ser que o investidor peça alguns dados. Entendeu? João. Assim, essa consulta de dados de investimento, O que eu tô vendo hoje é que tem que ser muito esse tato one-on-one. Né? Eu tenho um computador centralizado pra gente acessar isso. Eu não vejo isso. Você consegue enxergar algum tratamento? É o que a gente tá fazendo. É o que a gente tá fazendo. É o que a gente faz dos links. Ele sabe também disso. Esse é o problema que a gente tá começando a resolver. Imagina. Então... Não é que a única maneira de captar é o seu dos links, mas a gente deixa mais fácil isso. Mas dos links vocês deixam aberto o excesso de investimento? Sim. Ah, legal. Exatamente isso. A gente vai... Um pouco disso com outras coisas. Mas aí vai ser também essa linha. É... A evaluation, né? É... Quanto mais inicial que a gente vai pesquisar isso aqui, eu já falei pra você não passar mais nada. Tá? Então, quanto mais early state, mais dados subjetivos. Quanto mais late state, aí já é mais dados. Aquela sopa de letras. Eu botei um, mas aqui existe um milhão de letras, tá? IMS escoltora de cada um de Pardo porque é oрод que tá pagando ali. É muito cá. Enquanto seus dados. Aqui o Cเลismo se investe muito nessa fase, no investimento. Então o Cерб muita cara controlava os números, ele adapta bem bastante à frente quando a uma captação se blessia, se resistia, até seintense via. Aqui não, aqui é mais o CEO mesmo, só assim. Mas a extrapicação normalmente é o CEO que torna nas faixas mais iniciais. É... tem algum momento ideal pra captar o investimento? Para aí. Pra captar o investimento, considerando a valorização. Porque imagino que, em more space, a valorização seja menor. Então, digamos que você arrumou 4 anos com um bootstrap, com 5 clientes, com 2 anel, tá crescendo, e aí você quer acelerar a esquecimento. Tem alguma forma que é mais indicada pra fazer isso? Isso aqui é muito subjetivo, né? Porque... Eu digo assim, se você está crescendo muito rápido na startup, não faz sentido captar. Se você já está acelerado, já está tendo uns problemas de investimento, está voando, como é que está crescendo, está voando. O cara não fica pra ele. Deixa que você quer algum tipo de problema efetivamente voando, né? Porque é esse valor de crescimento. Aí é pra olhar. Então, se o negócio está crescendo, se o negócio não está muito parado, é também difícil de captar. Você tem que fazer alguma coisa pra dar uma melhorada. Senão também é difícil. Agora, se o negócio já está crescendo, e você acha que o dinheiro entraria e te ajudaria bastante, é pra um dinheiro de captar. Mas isso pode acontecer no primeiro ano, não pode acontecer no terceiro ano. Isso pode acontecer no PowerPoint, mas aí volta pra esse ponto, né? O cara vai olhar soltinho. Pode acontecer um pouco mais pra frente. Então, não tem como. A data aí é... É difícil de dizer isso. É muito mais tempo. E sobre isso, sobre evaluation, é... É melhor você não setar no evaluation, no início, você usar uma forma que ele é muito conversiva, se eu não me engano, quinto ou segundo aporte, aí sim você vai ter uma confirmação do valor inicialmente. É... O primeiro termo ali, se chama cap. É... Investir em alguns assim. Mas confundir o que você não seta no evaluation, tá? Ele nem que é setado, porque você determina qual é o tempo do evaluation. É... Vou dar um exemplo. Você investiu numa startup com cap de 5 milhões, né? Mas se na rodada seguinte ele captar 4 milhões, vai ser setando o tempo a 5, ou seja, não vai ser mais do que a 5. Vai ser entre ou 5 ou para baixo. Se na rodada seguinte for 4 milhões, ou seja, um down round, o cara captou a 5, então, ele estaria captando a 20, na rodada seguinte, mas deu um problema, e ele vai captar a 4 na rodada seguinte. Aqueles primeiros investidores, porque, em teoria, é mentira a 5, na verdade, é mentira. Eles vão ter um desconto em cima dos 4 milhões. Tá? Por que isso? Porque, em teoria, se você investir primeiro, é injusto. Você tem um evaluation menor do que o que investiu depois. Então, não é que o evaluation não é setado, tá? Isso é um pouco mais complicado de explicar. Eu vou dar essa exemplar. Se você investir numa startup, que o cap, não é que o evaluation, o cap é 5 milhões. Se o investidor passou de 8 milhões, ele foi captar de novo. E aí, o preço da economia somente, ele foi captar a 4 milhões. Tá? É... O que vai acontecer nessa captação de 4 milhões? Esse investidor vai entrar a 4, e ele vai entrar no valor de 4 milhões. Quem entrou primeiro, na verdade, está entrando com a 3,6. Ele tem um desconto em relação a esse primeiro. Então, o limite do valuation é diminuente, mas ele pode ser pra baixo. Lembrando que, quanto menor o valuation, o melhor pro investidor. Então, isso é uma forma de proteger o investidor, ele vai ser muito diminuído. O que é o limite pra cima? Que é o problema? O teto pra cima. Porque quanto o valuation maior pra cima, pior pro investidor. Ele tem menos, né? O negócio teto. Quanto menor o valuation, melhor para o investidor. Pior para a empresa. É totalmente conflitante, né? Se não tem um investidor que é o valuation baixo, a estator que é o valuation alto. Então, essa estrutura é muito comum. Mas, de qualquer forma, você tem que setar o cap. Não tem como você não setar nada, entendeu? Isso, as pessoas ficam confundindo pouco. Então, você tem que determinar assim. Qual é o meu cap? Ah, o meu. O que faz o seguinte? A gente tem X milhões de valores. Se eu fizer um round menor depois, essa primeira, as pessoas não serão prejudicadas. Ela terá um valuation menor para entrar depois. Então, enquanto isso, você encontra em exemplo direto. Sim, porque um instrumento que se faz é conversível, né? Pra mim, se fosse uma dívida que vira a gente na frente. A gente tem opção de um tempo se converter. Mas, por exemplo, se você pergunta assim. Ah, como é que é o cap. O da DIN? Eu já coloco como se o produto tivesse confundido. A DIN, é só pra não confundir aqui. A gente é uma chapéu. A DIN é uma chapéu. A gente tem investidores, a gente capou. E eu tenho uma outra coisa que eu faço que é investidor anjo. Então, quando eu falo A DIN é porque a gente DIN com o CPJ que recebeu dinheiro de investidores. Se você perguntar assim. Como é que é o cap. O da DIN? Aí, eu tenho X por cento, eu tenho X por cento e os investidores tentando. Mas, eles tem uma junta comercial registrada? Não. Mas, se eles podem do cap. Eu já contabilizo isso. Chama Fulgaria. O cap é totalmente diluído. Entendeu? Bom, beleza. Aí, dado esse conjunto de informações subjetivas, você pode ter uma estatua de faturamento zero com um valor de 20 milhões. Isso acontece. É raro. Isso acontece. Então, o cara da Magar, por exemplo, já tinha fundado uma empresa que vende o preço volo. Mas, é raro. Você também pode ter uma estatua com faturamento de 30 mil por mês com um valor de 6 milhões. Isso também pode acontecer. Quando é que acontece esse cara? Fica uma estatua que já existe há muito tempo e está escaminado. Se ele consegue faturar 30 mil por 2, 10 meses, esse cara, essa estatua tem boa pra caramba. Não vale esse dinheiro. Não vale mais. Agora, se o cara está montando a estampa até 5 anos e ele vem crescendo de vagazinho, nada acontece. Ele está muito parado. Então, isso é subjetivo. Na verdade, o valuation é que ele vale, a sua empresa vale o quanto o investidor paga. Essa é quase como uma obra de arte. Quanto vale? Quanto? Está caro. Como é que se analisa? Difícil. Quando vai crescendo, quando já é difícil em si, aí já é mais fácil de analisar. Então, você tem um bom motivo, começa a ser uma análise mais de balanço. Na fase inicial, mais subjetivo. Beleza, aqui a gente acabou a apresentação do processo de captação. Vou abrir aqui pra dúvidas. O que vai acontecer depois disso é justamente a gente apresentar uma plataforma que a gente está fazendo antes de mim. Mas eu queria, antes disso, abrir pra caso vocês tenham outras dúvidas do que eu falei pra qualquer coisa. Então, de captação, se você tiver alguma coisa aí, podem... Uma relação, mas se você conseguir, pelo menos, crescer na primeira parte, por bootstrap, por conta própria, é mais valioso pra empresa, no caso. Porque você... Mas a resposta também é mais subjetivo. Porque provavelmente você cresceria mais rápido captando. É, mas você teria uma captação, o valuation seria mais complexo e você pode ter um valuation menor também, e aí pode acabar sendo pior. É, é isso que é difícil. Mas se você captasse, pode ser que você tivesse muito maior que um 10% a menos na sua empresa. Não, isso é um cenário. Se você não captar, você pode ter 100% a empresa que cresceu e não cresceu tanto. Então, não tem uma resposta exata, entendeu? É, não, eu tô pensando assim, do tipo, de repente, se existe a possibilidade, né, de você, pelo menos, crescer a primeira parte, quando você ainda não tem faturamento, e você, pelo menos, chegar num lugar já com faturamento, e aí sim, fazer uma entrada de investimento, né? É isso aí, é assim que a gente quer nomear. É melhor começar o processo de captação, depois que você já tem. É, assim, tem os fatores, principalmente o B2C, que tem muitos usuários, tá? Essa é uma outra exceção também. O cara fica assim, não pode ser, ter uma base de usuários normal e tal, sem faturar, mas estava muito claro que aquilo tinha um valor. Aí é mais tranquilo, entendeu? Agora, principalmente pra B2B, tem que ter faturamento. Porque, assim, B2C também tá em frente, tem algum faturamento, né? Se você tá fazendo um negócio free, que vai virar bar, você pode tentar captar ali. Mas tem que ter números legais, muita gente acessando, o acesso frequente, né, se tem mal ali, grande, enfim, as pessoas estão falando bem do seu produto, avaliando, aí beleza, esse negócio tá indo mais ou menos, sem faturamento, você vai captar. Aí tem aquela regra, cara, tem que falar com seus familiares, e o início do investidor vai dar e falar que eu vou investir nesse negócio. Também o vídeo que você tem, do Shrek, é entrar no player e, tipo, te tirar da jogada, assim, muito rápido. Porque ele foi financiado, ele tá... Gastou de um investimento. E aí, entrou com dinheiro e cresceu muito maior pra você ir pro celular. Beleza, bom, vou falar um pouquinho do que a gente tá fazendo. É, no caso de investimento de empresa que já tem um fator maior, um investidor que vai gravar pra ninguém analisa a questão de forma do Market Fit, né? Fica um pouco subjetivo, vocês sabem que você tem dados pra variar isso, mas... Como que funciona essa variação? Cara, é subjetivo e não é muito tempo. Porque depende do mercado, né? Então, pensa assim, se você é freemium, tem algumas métricas que são importantes. Vou dar um exemplo de freemium. Freemium é aquele modelo que você tem uma parte de graça, tipo Spotify, e uma parte para. Aí o cara quer saber o seguinte, qual é a sua conversão, gente? Por exemplo, um dado, o que ele quer saber? E aí você tem métricas mesmo, tá? Uma conversão boa é de 4%. Não tem métricas, tá? É um número bem próximo a esse, né? Ele muda, não. Mas uma conversão legal para plataforma Freemium, 20 ou 5, seria 4%. Se você tem 8, é legal. Se você tem 1, não. Outra coisa é CAC. Quanto que você gasta pra adquirir um usuário? O Spotify gasta 3 reais pra adquirir um usuário. Bacana, esse número isoladamente não diz nada. Mas quanto que um usuário gasta ao longo da vida dentro do Spotify? Esse é o lifetime velho. Aí, vamos supor que ele gasta 3 e o usuário fica lá dentro em média assim. Representa 7 reais. Essa relação dá pra comprar 33. Ou seja, basta esse cara botar mais dinheiro em marketing que ele vai expandir. Agora, se o cara tem uma relação pra comprar 2, muito pouco. Você gasta 2 reais pra ganhar 1. Então, vamos dar um exemplo mais prático aqui. Eu acho uma coisa bem legal se alguém tem status de recorrência. Vamos supor que uma pessoa, em média, fica no Spotify por 5 meses. Ele compra o Spotify e, na média, de todos os usuários, ele fica 5 meses e depois ele cancela. E cada mensalidade custa 10 reais. Então, o lifetime velho do Spotify é 50 reais. Um cliente vai para o Spotify, 50 reais. Se você, o Spotify, consegue fazer marketing e atrair um usuário com 10 reais, ele gasta 10. E aquele cara, a expectativa é que ele gere 50. Isso é bom. Acima de 3 é bom, por exemplo. Então, tem alguns números assim. Ah, mas a minha busca é um pouco de perigo. Beleza. Você tem uma noção assim, entendeu? Do que é bom. E aí, depende de 70C, 70B. E aí, de novo, quanto mais pra avançar o negócio, a conversa vai mais pra essa que eu tô tendo com vocês. É que o cara concorda se você já aprendeu 10 ou 10. O CEO do Spotify, ele já tem uma relevância no mercado. Então, essas são os números. Não são os números. Não são os números. Nada de tudo que você tem de inicial. Aí, o Excel, tudo. E eu vou estimular os seus números pra ver se o que você tá fazendo faz sentido. Aí, isso é 80% da análise. 20% da análise, cara. Tem uma análise da equipe também. Empatia. É bom. Uma coisa ali. Mas... Tires os ovos ali é ruim. E mais ninguém, isso não. Mais um tires. Não sei se o jogo até é uma sobreprevisa maior. Então, é o que acontece. João, cara. Aqui, eu não vou escutar até porque a gente tá gravando de jogos. Não. Eu queria te perguntar como que tá esse cenário pro Rio Brasil. Porque lá fora, assim, já tem muitos investidores. Não importa, claro. Oi? É muito importante. É muito importante. É outro nível, né? Estamos falando aqui de empresas menores e até projetos. Lá fora, a gente tem investimento em projetos direto. A empresa já tá bem difundido. Tanto que a Epic, no ano passado, foi o segundo maior investimento. São milhões dos Estados Unidos. Eu gosto de ter sido mais no Brasil. Eu queria saber como que a galera tá vendo. Ou seja, a galera é investidosa, assim, você tem contato e tal. Lugar bem, fazer outros lugares. Só que a gente tá começando a olhar pra essa parada. Só que a gente sabe que a gente ainda tem muita pouca entrada. Porque a gente vai vendo que a gente tem pouca entrada. A gente tá começando a tentar olhar pra tela. Porque também eu faço parte do Ring, que é um... Que é um... Que é um... Que é o que a gente quer, no que vai tentar fazer um primeiro encontro com investidores e tal. Pra eles conhecerem as empresas por graça, entendeu? É um mercado sabeduro. Games, é difícil. Povos investidores gostam. Tem alguns segmentos que são difíceis, né? Que são até engraçados. Tem um segmento que se chama Church Tech. Que são coisas voltadas pra igreja, por exemplo. Cara, esse é um segmento duro. Então, eu não gosto do livro. Eu falei que pra mim, como importa o segmento. Mas tem uns que eu não gosto. É que eu não sei. É um segmento de internet. É um segmento de internet. É... Porque é um mercado enorme pra pensar. Mas também não é nem visto por muitos investidores. Cara, games é um mercado muro. Porque é difícil de entender a dinâmica. Eu, por acaso, a gente fica no Gênesis. O Google tem algumas empresas de Game. Tem algumas ideias. É um negócio que demora pra rentabilizar. Então, é o mercado mais duro. É difícil. Sendo bem sincero. É mais difícil do que pras outras startups. Tipo, na Fintech é mais fácil. que muitos investidores trabalham em banco, é mais fácil de chegar, entendeu? O games precisa se provar um pouco mais para conseguir captar. E uma realidade que eu acho que vai mudar é, eu não sei, talvez muitos investidores são pessoas ali de 50 anos, 50, 60 anos, eu não sei o quanto estava presente na vida deles, os jogos, entendeu? Mas vocês não se conectar com aquela indústria mesmo. E aí, só que agora você está tendo cada vez mais investidores mais novos, justamente porque está ficando mais comuns no Brasil. Eu acho que uma vez para frente, muitas empresas que fundaram empresas de games, quem eu abordaria? Alguém que já tem uma empresa de games para mim. Se fosse você, eu demonstraria, pegaria esse, quais são as empresas grandes games no Brasil, que são essas aqui, eu apresentaria para ele, para o senhor dessa empresa. Porque se você está ganhando sucessivamente, ele quer voltar o dinheiro. Isso é muito comum. Eu só ganho dinheiro e volta. Então, se for algo que não conflite diretamente no exército que ele está fazendo, teria para ele, principalmente para uma fase muito inicial. Como que está a longe do investidor, essas tecnologias mais raios, esse tipo, o Gênero, o Gênero, não sei o quê. Durante um bom tempo, algo que faziam em volta do investidor Briliaga, a sua tecnologia, uma coisa moderna. A gente não entende o que, na verdade, ele fica nesse línguco que parece muito atrativo, que nem a indireza artificial era a símbolo da plástica, ou para a indireza artificial. O cara nem entendia, mas não era pegar lá na rádio, era descolado. Você vê isso acontecendo na plástica, no cenário de Cristina, é melhor. O que eu estou sentindo um pouco, é que é muito fácil botar o gênero de ser uma sombra. Enquanto ele estava numa seção do gênero, ele só começou a brincar. Porque tinha uma chata que usava todas as lignas. Ficou simples, né? Ele era ótimo, mas que durava no céu para parar. Mas, cara... E aí, o que é legal também, falando do lado do investidor, é que provavelmente tem pessoas que entendem de tudo. Então, pensa assim, se você é uma chata que pensa que está no lugar, tem alguém que entende marketing, ou quer tecnologia, ou outra diferença. Então, a gente consegue expulsar. E aí, um cara que entendia mais de tecnologia, ele foi... Não só perguntar muito para esses caras, mas... Explica mais um pouco aí, como é que é o seu machinamento? Ele não conseguiu evoluir muito. Então, é isso um pouco. Se você tem essas técnicas, você fala assim, cara, eu tenho um blockchain, eu domino essa tecnologia, eu uso inteligência artificial. Se você consegue efetivar isso, é super positivo. Mas o que eu tenho visto é que muitas empresas usam, falam, é que usam isso, mas, na verdade, se você olhar debaixo, eu analiso debaixo do tapete, não é. Não é inteligência artificial, ou é um bot que usa, um bot assim, ou uma API, por exemplo, do Watson. Tá, cara, mas é uma proprietária, é uma coisa que está bem aqui para qualquer pessoa, o valor é menor. Você tem uma tecnologia proprietária forte, de inteligência artificial para resolver algum problema, eu acho que isso é muito positivo. O blockchain é muito positivo. Coisas difíceis, né? Coisas mais difíceis de conseguir chegar. Você está criando uma barriera. Mas assim, o blockchain, por acaso, também já tem hoje em dia outras empresas que fornecem serviços, blockchain as a service. Então, você está dizendo ao mesmo tempo que, se você tivesse gente usando um as a service, não é tão... É porque tem menos barreira de lidar. Se você mostra um produto, vamos supor que você mostra um Instagram super legal, você tem até alguma atração. Mas eu pergunto assim, cara, como é que uma pessoa que nunca fez o que você está fazendo consegue ter competido em você? Aí você fala, não, é super fácil. O cara entra aqui no site da IBM, em dois minutos ele monta uma plataforma igual a minha. Eu vou dizer, pô, cara, você não fica, porque eu acho que é diferencial, entendeu? Então é isso, pô, você tem que falar assim, não, cara, eu fiz a minha tecnologia do zero, e ela é melhor do que eu e o Watson, porque eu peguei esse lixo aqui, e ele é muito esquisito, porque a gente resolve o problema que o Watson não resolve, e o cara vai me copiar, ele vai precisar de um cientista de dados, ele vai precisar entender o mercado e tal, tal, tal. Vai ser mais fácil a minha comprar. Vai ser mais fácil a IBM comprar do que querer fazer isso do zero. Aí eu vou ter a conversa, entendeu? Então é um pouco isso. Mas também, de novo, não tem uma reação. Não tem uma reação. Não tem uma reação, não. Se você usar Watson, aí não vale nada. Não é isso. É que a tecnologia proprietária, na maioria dos casos, vale mais do que a terceirizada. Entendeu? Entendi. Eu conheci uma pergunta de cada empresa, só que está aqui, não. Fundam uma sede lá fora, tipo, da Alerta, e um dia ele vem pra cá buscar investimento porque existe como empresa americana. Você já viu isso? Bastante. Bastante. Então, aqueles loucos ali que eu mostrei pra vocês, muitas empresas fundaram lá fora. Então, por que isso, né? Pensa assim, o cara... Algumas pessoas fizeram o MBA, por exemplo, fora, moraram fora, fundaram empresas fora. Então, ele já tem contatos com investidores de clientes. E aí, ele começa, tipo, que mandaram isso? A sede é fora do Brasil. Conversam aqui. O Revelo é isso. O Smart Management é isso. O cara da primeira linha é ele. Então, por que isso? É mais fácil pro investidor, pessoalmente querido investir lá fora. Então, ele tem duas empresas. Tem empresa no Brasil e tem empresa fora. O dinheiro vai pra fora. Quando eu investi no Brasil, na minha pédia saiu lá pra fora. Foi por uma empresa brasileira. E aí tem vantagens tributárias, enfim. Na medida que você vai se especializando, como investidor, você também vai vindo de chuco. Então, hoje eu tenho, legalmente, se você passar aqui, tudo certo? Uma estrutura fora do Brasil pra fazer esse tipo de investimento. Eu tenho empresa fora do Brasil. Eu sou amigo. É... Eu tenho feito investimento por ano. Normalmente, quando eu vou fazer investimento, esse investimento eu prefiro o investimento inventário fora. É melhor. Por questões tributárias. Se eu continuar tendo a minha participação, eu pago um custodinho. Se você quiser trazer... O setor do investimento é organizado. Se você quiser trazer o dinheiro do Brasil, aí o papo. Mas a gente é valorizado pelo investidor, tipo o Perno, o carro? Bom, se vocês tiverem condições de abrir a sede na empresa do Iberauel, e aí esse é o movimento que a gente vai passar agora mais linda, que a gente começou no Brasil com uma questão de facilidade. Eu me arrependi disso. Pra se botar atrás. Teria feito de carro lá fora. Mas a gente vai pegar a empresa e botar lá fora. A gente vai fazer isso agora em março. E? A gente vai fazer isso. Estônia, você recomenda? Você já chegou a uma? Nunca viu. Estônia, eu sei que é bom pra pessoas de tecnologia, né? Mas tem dois países comuns aí nesse mundo de venture capital, né? Delaue, que era o de não ser nada sério da sua startup, e BVI, que era um dos investidores em grande para sair daquela empresa. Então, do lado de startup, é olhar Delaue. Por que Delaue? O que eu queria? É nos Estados Unidos, e aí o país inteiro fica mais ou menos com a parte de legislação. Isso é uma coisa. Outra coisa é que a legislação tributária nos Estados Unidos é estadual. Ela não vai federar, não domina. Não domina seus tributários de seguinte forma lá. Não, não sei. Então, o que acontece é que Delaue, em específico, tem uma série de nominados tributários. Então, praticamente, todas as startups boas do Brasil, elas estão lá. Se você me perguntar se não está lá. Algumas começaram lá. Outras criaram, olha lá, um estômago lá fora. Sim, sim. Do vento lá fora. Todas jáaram a capital lá fora. Fazem tudo lá fora. A operação é aqui. Mas o cara tem uma estrutura lá fora. O cara a gente se moviu um dia, o CPJ. É muito rápido. É fácil fazer, não é barato. Eu nunca fiz isso. Eu tenho que entender, se tivesse que juntar assim, quanto custa? De 3 a 5 mil dólares. Tudo, né? Tem a conta parrente. Talvez mais próximo de 3, dependendo. Se você quiser fazer uma coisa mais certa, né? Não sabe. Tem startup que faz isso. Então, deve ser uma coisa térmica de 3 mil dólares. Mas, depois, se complica, você passa a ter duas empresas. Então, eu digo, cara, tem que ter uma conta parrente lá fora. Aqui, bota de outra casa. Tem que cumprir a construção da legislação americana. Então, isso que é a parte na chave. Foi isso que a gente não fez. Eu falei, cara, isso vai me tirar do próprio meu tempo. De olhar para o negócio, né? Mas, hoje, eu me arrependo disso. Porque o que eu vejo é que muitas empresas, não simplesmente, mas, elas mostram o profissionalismo melhor do lado ali fora. E elas conseguem a forma de mexer o dólar. Eu acho que ele mostra, talvez, a chave teria crescido melhor da pessoa. Eu não me arrependi dele. Se eu tivesse aberto lá fora e tivesse falado, é X milhões de dólares. Eu acho que isso iria perguntar. Mas, seria... O resultado, em real, provavelmente seria melhor. Então, eu me arrependi um pouco disso. Se vocês tiverem condições... Mas, assim, isso eu acho que virava uma crescita. Cresceu com uma empresa. E, se você conhece, investidores que estão lá fora também. Aí faz muito sentido. Se você já tem contato de investidores que estão lá fora, faz muito sentido. Agora, uma coisa importante é... Mesmo investidores brasileiros... Eu vou dar um exemplo de uma coisa aqui. O Cameron, por exemplo. Não sei se vocês conhecem. O One VC, que são vende operativos muito grandes. Eles só investem. Ele cede fora. Operação Brasil, cede fora. Então, se você chega com o Cameron e ele gosta do seu negócio, ele fala legal. Abre a empresa lá fora. Mas, lá fora... Delo Ero, lá fora em qualquer lugar? Delo Ero. Tem que ser Delo Ero. Mas o governo quer te ajudar com isso. Porque o dinheiro dele tá lá fora. Ele recebeu o dinheiro de investidores. Ele recebeu o dinheiro de investidores. Ele recebeu o dinheiro de fora. E aí, ele investe. E aí, ele vai. Eu vou... Vou mostrar aqui, porque... Eu acho que nunca fiz a apresentação de perguntar até. Eu vou só assinar o off. Eu queria saber se a tua experiência da associação de caraventos também. Quanto eles valorizam, por exemplo, se vale a pena um empreendedor ele gastar tempo fazendo pesquisas de mercado internacional detalhado, oportunidades lá fora. Então, projeções de 3, 5 anos que a startup vai estar faturando. Análise de concorrentes, assim, por regiões também. Como você vê esse tipo de informação que você traz com o investidor? E se você acha que vale a pena essa profundidade? Então, se for muito no estágio inicial, eu acho que não vale a pena. Tem uma pesquisa mais fácil pra fazer, que é a sentença assim. Você é uma empresa de educação que usa blockchain pra resolver um determinado problema. A pesquisa é quem faz isso no mundo. Mas não se for ter empresas que fazem isso e valem 50 milhões. Essa é a informação que você bota no seu deck. Mas tem muitos empreendedores de pessoas assim. Pô, cara, mas aí ele vai pensar que a certeza pode vir pro Brasil e eu vou quebrar. Tá bom. Mas a maioria das vezes ele vai pensar, pô, tem mercado grande lá fora. Provavelmente tem um mercado grande aqui. Esse cara pode até comprar ele. Não estou dizendo que 100% vai pensar assim. Alguns vão pensar, mas esse que ele vier com essa. Você tem que estar pronto pra essa resposta. Cara, mas eu já estou aqui, eu vou ter esse diferencial. Mas essa pesquisa eu acho legal. A gente fez isso de algum jeito. Eu não pesquisei todo o mercado de captação de recursos e fiquei dois anos. Cara, peguei. Olha, tem empresas que parecem com o que a gente faz lá fora. Tem front-base, tem founder suites, tem esses caras. Esses caras valem muito. E eu estou rindo para mim, parecendo para eles. Esse foi o ponto dessa parte do estilo que você está mencionando. Foi assim que a gente fez. Eu colei algumas projeções. Mas, cara, não era uma coisa total, não era Excel, tipo, New England, totalmente detalhado. Era para dar uma ideia, gente. E aí, eu só enviava se o investidor pedisse. Então, eu tinha um feedback sem número nenhum. Algumas projeções de mapa, Há 5 anos a gente tiveram que estar aqui. Os caras falaram assim, Mas como é que você vai chegar lá? Porque eu tenho um Excel pequeno. Nenhum investidor chegou para a gente e falou assim, Cara, mas eu quero ver na linha. Por que o típico de média vai ser esse no mês 3? Cara, não tem isso. Então, a gente que você está vendo aqui, Porque vocês veem que vai mudar. Entendeu? Mas é legal ter uma ideia de visão em si. Pequena. Então, a resposta da gente diz sim e não. Faz um pouco disso. É legal ter uma ideia de visão em si. É legal ter uma ideia de visão em si. É legal. Não é assim. Se você não colocar nenhuma informação no tag zero de projeção, O cara vai pedir. Se você botar uma projeção, Foi o que a gente fez. A gente colocou muitas projeções. O que é a gente? O pessoal não tem nada. 3 e o 5. Não. 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 é por isso que a gente chegava daqui. Era só um monte. Mãe 1, 1, xixi. Mãe 3, xixi. Não só xixi. Mas o cara veio melhor. No nosso caso, salvo engano, não fui prevalei pra ler, né? Salvo engano, eu não tenho que pedir, eu não tenho certeza agora. Eu posso estar enganado. Se alguém pediu foi pouco. Era uma pessoa que pediu. Mas aqueles números estavam batendo com o planeta do time. Eu fiz um planeta para chegar ali. Mas esse cara não precisa quebrar muito a cabeça. Na verdade, você achar o case de fora, é até melhor. Uma coisa ou outra é o 15 de fora, se você chegar a essa constatência, a gente que faz isso é igual a gente, e ela é enorme, é super positiva. Alguém tem isso pronto aqui? Essa UPA de nota, com essas informações? A gente tem isso, foi a última que eu fiz também. Eu tenho um documento hoje em dia que tem tudo documentado da gente, mas é um documento, sei lá, já está por 60 páginas. Mas isso é para a gente, não é para mandar para o investidor. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho agora da inteligência, e aí ao invés de explicar o que a gente faz, a gente vai mostrar efetivamente. E vamos ver a mesma coisa que a gente está falando aqui agora. Agora a gente ainda não entende. Vamos lá, então a gente é uma plataforma que conecta startups a investidores. Uma visão macro é isso que a gente faz. E aí como que a gente faz? Os nossos clientes são as startups. Quando elas acessam a plataforma, elas acham de calor, a gente tem uma base aí de pouco mais de 400%, não tem mais pessoas cadastradas, e a gente deixa algumas coisas fáceis. A primeira coisa que a gente recomenda a gente fazer quando elas acessam a plataforma é usar os filtros. Então, o primeiro fio é o filtro de categoria. Então aqui nesse filtro é onde a startup vai escolher o tipo de investidor que ele quer se relacionar. Pode ser em restaurantes, associação de restaurantes, enfim. Vamos só colocar esses três aqui como exemplo. Então vamos supor que o chateau quer abordar tudo daqueles três categorias de investidores. Aí o número que a gente tem que cadastrar é 388. Mas é muito importante que para um localidade, uma coisa que eu não falei aqui, mas é legal, sempre é importante vocês tentarem buscar investidores que estão mais perto primeiro. Então, quando eu digo perto, é perto até da região da cidade. Se você está na zona sul, tem que baixar a investidor da zona sul primeiro, antes de gravar, por exemplo. E depois você vai para o Rio. Depois você vai para o estado do Rio. E tem muita coisa fora da capital. E depois você vai para São Paulo. Então, só por exemplo, vamos colocar aqui Rio e São Paulo. Você quer achar investidores que tem sede ou residência na casa de investidores no Rio e São Paulo. A gente tem ainda dois filtros que é aquela fase de investimento, ou seja, o quanto que esse investidor investe, e o estágio que ele investe. E a gente tem também o tempo de abordagem. Acho que vai para mim que eu falo o fio aqui agora. Aqui. 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 O que é que é isso? E o tempo de abordagem. Então, o que é isso? Por exemplo, se alguma startup quiser receber o dinheiro do mercado, a primeira etapa é fazer um cadastro. Então, tem uma excel, um monobário de tudo. Você vai até mexer. E o exemplo. Esse monobário pode ser muito dinheiro ou errado, tá? Isso acontece principalmente na plataforma de average cost funds. Aqui. Ele pode ser médio, que é com muitas associações de investidores anos, que não tem em médio. Então, ele tem tantas coisas que vão mexer. Ou ele pode ser rápido ou instantâneo. Vou mostrar o que é o instantâneo. Então, em relação a esses 16 investidores que estão aqui, a gente tem uma parceria muito forte, a ponto de que basta a estrada de apertar um botão e ela está cadastrada lá. Então, por exemplo, faz um recordmail. Então, ao invés de entrar no site, sei lá, um recordmail e fazer um processo de cadastro, seja ele boa fundo, aqui isso é instantâneo. Faz mais um só prazer. Então, em relação especificamente a esses dezesseis, tá? Antes de ser quase pequeno no total, a gente criou o número deles e a gente se integrou ali. É, desculpa te interromper. O que significaria esse 1.4%? Ah, a chance de captar. Ah, eu penso que é uma estimativa, é óbvio que tem margem de erro, que ela mostra o seguinte, dado que você é a computadora e seu investidor, se você fosse só um do WhatsApp, você disse que existe pra ele. Mas ele pode nem ter aberto seu investidor, você só falou, eu tô aqui. É, dá pra você ser nada, dado essa sim, eu já tinha, não vou explicar o que é sim, eu já tinha, não. Dada essa combinação de coisas, você tem 1.4% de chance, por margem de erro, na hora, de conseguir receber o dinheiro desse cara. À medida que você vai evoluindo aqui, então aqui você consegue reportar, você aportou ele. Aí você fez uma reunião. Ou seja, você não só voltou, como você chegou junto com o cara e conseguiu sentar no frente dele. Então, óbvio, a sua chance abertou. E ela vai evoluindo, fez uma segunda reunião. Essa probabilidade vai aumentando. De qualquer forma, a gente não recomenda a startup entrar aqui e sair apertando todos por nós. O que a gente recomenda a startup brincar, entender um pouco a tese de investimento. Então, essa técnica de erro, investiu de tese para os startups, tem as preferências dele ali. E aí, o que isso vem pouco a ver com o que a gente faz, nós somos 10 pessoas hoje em dia. Então, dá muito trabalho aumentar essa base. Repare as suas horas ali, sem exagerar, milhares de horas para enxergar isso aqui. E isso fica muito simplificado para a startup. O que não significa que a startup vai entrar aqui e vai captar. O que a gente vende é a startup. A startup vai entrar aqui e vai usar esses produtos. Muito rapidamente vai encontrar investidores com alta sinergia e vai rodar-los. Se ela vai captar ou não, isso é uma coisa que depende muito mais da startup do que dá para a plataforma. O modelo de vocês é de pagamento como mensalidade por encima ou vocês tiram de captação? É uma mensalidade. Eu vou explicar isso no mundo. Já vou deixar aquela outra. Aí beleza, que a startup acabou aqui, viu tudo, viu que faz sentido se inscrever. Quando ela se inscreveu, o sistema já reportou ali no funil, pode vir no funil, que aquela, aquele investidor foi abordado. Então esses dois a gente abordou aqui durante essa demonstração. Então, isso já simplifica, né? Porque aí está tudo aqui nela, tudo simplificado. E você vai por aqui mesmo, reportando o estágio. Em relação a investidor anjo, especificamente, em relação ao investidor anjo, a gente tem uma integração com o cliente. Por que isso? A gente pensou em fazer uma comunicação por dentro da plataforma, mas a gente conversou com investidores, a melhor maneira como eu gosto de ser abordado. Os investidores, eles preferem ser abordados pelo LinkedIn. Por quê? Porque tem a forma, tem empatia, você vê um pouco do histórico profissional, de quem é o senhor, é muito melhor. Mas se você comparar e-mail e o LinkedIn, nunca aborda ninguém primeiro. Se você recebeu o e-mail que está no evento, o cara te deu o cartão no e-mail, entra no LinkedIn daquela pessoa, aquele investidor, acha ele no LinkedIn e manda mensagem. A chance de resposta é muito maior. O e-mail é mais conhecido no chat. E o e-mail é uma coisa que você consegue. Você recebeu escândalo, é mais escândalo. Então, o e-mail é o cara pago. O e-mail é o cara pago. Então, tem muita vontade de você ver no LinkedIn e é uma distribuição. É uma distribuição para o investidor. E aí, quando você entra aqui, viu um perfil para o investidor, achou que faz sentido, clicou e entra no contato. Aqui é onde a startup vai gerar aquela mensagem, um pack, né? Aquela mensagem legal para apontar os investidores. Você cadastra as informações da sua startup aí também no centro? Então, essas coisas, tipo, essa mensagem de contato... Não, essa mensagem a startup faz. Não, não. Você faz uma e já fica aí para você entrar em contato. É isso. É óbvio que... É um template que você pode editar com o cliente. Então, a gente recomenda... Foi assim que a gente fez, né? O processo de captação, ele ser... Metade, meio que pensando em uma coisa mais automatizada. Tipo, cache, só botar um. E uma parte dela, você... Tipo, melhorar um pouco mais para entender quem é investidor. E tentar fazer uma mensagem personalizada. Foi aquele exemplo que eu fiz. Eu fui ver a finalidade dele. Só que, às vezes, você vai disponibilizar tudo. E você não consegue personalizar muito a mensagem para ele. Isso acontece em muitos casos. Então, você vai usar uma mensagem padrão. A gente deixa isso muito fácil. Uma vez que você clica, a mensagem já vai para o nome do investidor. Isso é automático. E aí, você clica aqui em copiar. E abrir o LinkedIn. Aí, vai abrir o LinkedIn. Vai abrir o que é legal desse exemplo. A gente usou até um comentário do livro para isso. E no meu caso, já estou conectado com a maioria dos investidores. Então, já estaria criando a mensagem. Mas, nesse caso, você tem que clicar em Connect. Então, eu vou colar a mensagem ali dentro. A mensagem já vai para o nome. Só para o dinheiro. Só para o dinheiro. Só para o dinheiro. Já vai para o nome. Então, assim... É muito rápido. Entendeu? Mas, assim... Se for uma plataforma, aquele desafio de abordar os 50 é suave. Você vai filtrar, botar a Rio. Vai ter as 100 testidores. E muito rapidamente vai conseguir abordar tudo. Então, tira um peso grande nesse processo. Não resolve o programa de educação ativo. Ah, vocês resolvem o programa? Não. A gente atua na primeira fase. Não. Vocês conseguem filtrar por uma categoria também? Eu vi ali que tem, por exemplo, preferências que o investidor... Bota assim, por exemplo, educação. Aí, lista todos os investidores que gostam de mexer na experiência. E aí, sempre teria que digitar em cima. A gente não tem ainda esse filtro. A gente quer fazer isso. Porque são coisas que a gente vai fazer. Ou hashtag, enfim... Mas, se você digita aqui em cima e tem pesquisa na base inteira... Então, tá vendo? Educação... Não necessariamente são startups que investem na educação. A palavra educação está em algum lugar daqui. Pode ser que o Bernardo tenha... Eu gosto de educação. Então, por exemplo, se a gente está no blockchain. Vai aparecer tudo muito que tem a ver com o blockchain. Aí, na pesquisa, eu não vou lá no meu inter-book. Então, o que a gente inclui? Se você estudou no mínimo... A primeira coisa que a gente tem que fazer é botar com o mínimo. Porque investidores que estudaram aí... Investidores que estudaram na mesma faculdade do CEO... Isso não tem mais inteligência. Então, você busca... Você busca as startups aí também, não? Só a base de investidores? Não. A plataforma é botar para as startups de investidores. Agora eu vou contar. Eu vou falar também. Foi, João. É... Se fosse uma boa, uma ótima... Acho que seria interessante para vocês. Porque a gente conhece o Marcelo. Que sabe que agora ele está no meio... É... De negócios de impacto social. Então, a gente já conversou com ele também. É... É... E assim, uma luta que a gente sabe... Que a gente tem é... Que a gente procura também... Os dois têm essa sinergia. Com o negócio de impacto social, cultural. Isso a gente não encontra. Né? E às vezes o cara investe, Mas não tem essa informação dele no sentido. Então, se tivesse alguma coisa que pudesse ajudar essas empresas, Seria agora como é como é? Sim. É... Qual é a nossa dificuldade? É... Não é o nosso ponto. Assim, acessa pouca coisa em startups de impacto social. Não. A gente hoje tem 65 startups. Poucas de impacto. Mas a gente está aumentando. Entendeu? A gente está falando assim. Cara, eu quero pegar todos os segmentos. Todos os estágios. Hoje o nosso... Persônica, essas startups que são os clientes. A maioria está no Precise, Precise. A gente tem poucos possíveis. Um só. A gente está... Então, a gente está no momento de aumentar. É só uma questão de foco. Porque... O tipo de investidor... Tipo Gamer, esse impacto social é muito específico. Então... Assim... Tem que ser... Tipo... O básico... Tem um outro investidor que está me faltando um ano. Que ele também tem esse foco. Mas se você perguntar assim... Se a plataforma é focada em impacto social. A gente pode estar no momento. Sim. Tem também. Esse foco tem investidor de título básico. Mas não é que o nosso maior foco é esse. E o grande foco? O SP lá. A gente pode ir na preferência. Que é... Isso ao invés de ir mais social. Sim. Algum change. Algum change. Mas... A gente está faltando... Por exemplo... Quando a gente for pegar as informações dos investidores. Talvez dar um destaque maior é isso. Isso... E olhar mais investidores. Não. A gente... A gente... Por uma questão de lucro, né? A gente for por mais investidores. Que... Mais tradicionais. Tipo... A gente quer... A gente quer... A gente quer... Mais trocar uma coisa que dá um recordo... Sei lá... De exigir... Por exemplo... Que impacto social não pode ter. Mas é algo que a gente quer fazer. Isso que está no lucro, né? E aí... Bom... Beleza. Então... Então... Em relação ao risco do ânjo. Isso eu mostrei. E aí... Uma outra coisa que a gente tem. É o funil. O funil de transformação. É o... Mais um diagnóstico do Bitback. Que eu falei... Do documento. Então... O que que é isso? A gente percebe que o Bitback... Ele tem uma importância enorme. É... Nesse ponto que já está lá. Não está. Vocês terem um Bitback... É muito importante. Normalmente o processo é... Abordar um investidor. Um Unpater. Um Unpater é um documento fácil de se fazer. Você... Olhar na internet. Vocês vão achar um template legal. A gente tem, por exemplo... Um template. E isso... Não acho que é um puta diferencial. Se tem um bom Unpater. Que é nem que é uma obrigação. Estou deixando a... No sério que é um bom Unpater. É... Já o Bitback é um desafio muito maravilhoso. O que que a gente faz em relação a isso? A gente recebe o Bitback... A gente faz uma análise muito profunda. Do que que a startup pode fazer no deck dela. Para ficar mais adjetiva para o investidor. Então... Quanto que a primeira parte... É puramente um software. Assim... Pensa a primeira parte como um software. E uma ajuda apropriada. Aqui é mais uma consultoria. A gente começou a formatizar isso. Mas ainda é algo... É... Muito... Muito humano. Então aqui tem um pouco de uma história. Vocês já viram. Vou passar de novo. Aqui tem um pouco de uma... Então até... Eu faço investimento há 7 anos. Mas eu não tinha esse conhecimento teórico. Sobre o Bitback. Capitação. Isso aconteceu depois que eu fui dirigido. E foquei em esse segmento. Não faz muito sentido... Por exemplo... Um investidor... Ler isso aqui. Tá? Ler um documento de 100 páginas. Com um estudo de Harvard. O que que é o Bitback? Não faz sentido. Na nossa lição. Nem para a própria startup. Não faz sentido. Porque é isso. As 500 horas. Quando você resolve o seu problema. Não faz sentido. Então... A gente já começou a ser um centro de serviços compartilhados. A gente... Entende muito desse assunto. E distribui esse conhecimento para vários... Para vários executores. Então... O diagnóstico é algo personalizado. Cada startup recebe um. Nunca é igual ao outro. Então... O startup A recebeu o diagnóstico 2. O diagnóstico B recebeu o diagnóstico 7. Nunca é igual. E ele é confidencial. Então o investidor não vê. O diagnóstico. Ele vai solta a gente também. Ele começa assim. Raiola a ser uma base. Tudo que está muito bom. A boa verificação. Tudo que está muito bom. Tudo que não está bom. Isso aqui não é um ponto específico. É uma visão mágica. E depois a gente faz um regulho mais específico em cada tópico. Legal. Então... Desde acaba... Até o último slide. A gente vai tópico a tópico mostrando. O que está legal. O que está muito melhor. Então vou dar um exemplo aqui. Por exemplo. O tópico do problema. A gente não explicou uma falha. Ali o que tem que ser. A gente elogiou aqui. O que tem ali. A gente explicou um problema que mostra o que você faz para melhorar a tópico. Basicamente. Aqui tem uma nota. A gente dá uma nota para cada tópico. E aí. Essa nota. A gente entende. Se a estator fizer o que a gente está fazendo. Ela vai para excelente. Ou seja. O índice de atividade. Desse tópico. Para investidores. Se ela fizer o que a gente está fazendo. Falando. Vai para excelente. Nem sempre é possível. Pensa assim. Por exemplo. Equipe. Uma coisa boa. Esse cara não tenta se tirar. Você não consegue resolver isso. Por isso. Aqui. A dica foi. Cara. Você citou os dados. Apresenta a fonte. Por exemplo. Primeiro momento. De mercado. É 100 milhões. Então. Cara. Coloca uma nota de nota a pé para a fonte. Isso é fácil de resolver. Mas. Se você. Por exemplo. O cara. Não tem um sitiogo. A equipe é de uma pessoa só. Você não resolve. Isso não tinha tal problema. Vai falar. Cara. É difícil de resolver. Esse cara da equipe. Esse exemplo que a gente dá. É muito importante. Quem não tem sitiogo. Primeiro. Contrata um conselheiro. Chama um conselheiro. A gente. No borde das lindas. A gente tem um sitiogo. Fora de série. Então. O que que eu fiz. Eu primeiro trouxe um conselheiro. Um conselheiro. Deu um conselheiro muito pequeno para ele. Foi tranquilo. Ele continuou trabalhando. E ele tem uma quantidade de lindas. E ele me ajudou a achar. O sitiogo. E aí. Uma das pentas que eu fiz. O sitiogo. É. Uma das pentas que eu fiz. O sitiogo. Uma das pentas que eu fiz. Cara. Você vai se relacionar. Com esse cara aqui. Você vai ter um acesso. Olha quem você vai acessar. Esse cara. Um dos caras mais fortes de tecnologia. O que eu fiz. O Bernardo Carnê. O cara muito bom. Então. Foi difícil trazer o Bernardo? Foi. Mas é mais difícil conseguir um sitiogo. Mais difícil. Então eu tentaria o conselheiro primeiro. E é assim que a gente recomenda. Se tem uma equipe. Que não está legal. Está faltando uma análise. Bota logo o conselho. O conselho é mais fácil de conseguir. É. Poderia compartilhar. Não precisa nem dizer. Quanto você cedeu. De porcentagem. Qual é a média. Que uma empresa. Cederia a porcentagem de conselheiros? Sim. Depende muito da pessoa, depende muito do gasto da coisa, então é bizarro. Essa pergunta é como se fosse assim, quanto vale o apartamento no Rio? Qual o tamanho, qual o bairro, entendeu? Mas eu vou dar um range grande até. Então, pensa em alguma coisa entre 0,2% e 0,5% da empresa, né? Podemos ser diluído. Ou seja, como é que é a nossa negociação governada? Ele tem um percentual, se eu fizer uma outra captação, ele é diluído. Ele vai ser, assim como eu, se eu fizer um sócio, ele também perde um pouco da participação. Então, alguma coisa aí entre 0,2% e 0,5% para 18 meses. Então, ele recebe mês a mês um dezoito avos desse percentual, desse range que eu estou falando. A qualquer momento ele pode chegar e falar, não quero mais. A qualquer momento eu posso chegar e falar, não quero mais. Então, é um processo de peça? É, peça. Exatamente. No nosso caso, eu tenho um contrato de uma página. Acho que tinha uma página mesmo, sem exagerar. E basicamente, a gente não previu nenhuma responsabilidade. Eu queria muito ter ele com a gente. Então, eu falei, caramba, eu vou prever o seguinte. Se eu não gostar do que eu estava fazendo, um mês é um dia. Entendeu? Então, é muito mais fácil conseguir assim, entendeu? E sem nenhuma responsabilidade jurídica. Inclusive, ele pode exercer, se ele quiser. Então, ele tem um prazo de 4 anos, 3 anos. Para dizer assim, eu quero ser sócio da gente. E agora, ele tem o direito de ser sócio. Ele também, sei lá, para que a gente, sei lá, para que a gente, sei lá, para que a gente, sei lá, para que a gente tenha um processo inicial, para que a gente tenha um problema, para que a gente tenha super confortável e tal. A maneira que a gente conduziu isso, foi uma maneira que é difícil, mas ele diria não. Para ele era alegável, ele já era, enfim, se a gente jogava x, já estava numa carreira super consolidada. Ele queria começar a ver outras coisas. Então, a gente deu uma boa gel, a gente conseguiu trazer ele. Então, em relação ao CTO, eu recomendo esse caminho, tá? E o conselho, só abri um parênteses aqui, não sei se isso me trouxe algumas perguntas. O conselho é super positivo. Então, pensa assim, se é da empresa de games. Ah, chama lá o CEO de uma empresa lá de fora, daqui do Brasil, o cara não concorda, chama aí o conselho. É mais fácil de conseguir do que um investidor. dar um percentual pequeno. O que esse cara vai fazer? Te ajudar com o direcionamento geral. Ele é uma pessoa que já viu, né? Muita coisa que você vai navegar. Então, o conselho pensa muito. No nosso deck, lá, é esse lado. Conselho. Na verdade, eu não sabia. A gente está atrás agora, a gente quer um museu de design. Então, por aí, sondando as pessoas, possivelmente, que já é um porno do Brasil, porque, enfim, eu quero ter... Estimula as pessoas da própria empresa. A gente tem um designer lá lá. Como é que ele vai aprender design no design? Eu não sei muito. Mas, se eu tenho um conselheiro, ele passa a ter uma diferença no mercado. Então, o conselho eu acho super positivo. Menor do que um mentor. Você não tem um conselho. Você diz assim, Ah, você quer ser um mentor? É uma coisa. Você quer ser um conselheiro? É outra parte. Outra parte. Beleza. E aí, a gente vai próprio patólico, né? Então, por exemplo, aqui está muito de mercado. Estava legal. Mas, a gente viu que a forma como ele mostrou a informação estava bacana. A gente recomenda mostrar dessa maneira. E aqui, a gente faz uma análise de design também. Não é nossa especialidade. Mas, a gente acha que já viu uma capacidade suficiente de decks pra ver onde dá uma nova. Se a gente acha design ruim, a gente manda, a gente pega e refazer o deck dele. O contrato não acha que seja design, não da errada. Porque seu design bom marca no deck. Não é que o design bom garante que você vai captar, mas eu não me mate com certeza. Porque se o cara não consegue fazer um design bom do deck dele, a gente visualmente vai captar. O erro que eu vejo muito comum aqui é o site da estátua ser tudo unido, tudo, sabe? Tudo maneiro, e o deck ser unido. Vocês são pessoas diferentes que fizeram. Eles investiram muito dinheiro pra fazer o site, e o deck não deixou de lado. Não pode. Os dois tem que falar. Mas você que vai entrar no site, vai querer ver como é que é o site. Mas o deck também fica com design integrante. Ao final, é... Ah, não. Ao final, a gente consorria das notas, né? A gente ganha de top para top, mostrando um computador. as notas do deck que a gente recebeu. Mas, de novo, o resumo não é o mais importante, mas o mais importante é como é que ele faz para todas essas barras aqui. E ele, no máximo, para a direita, para... Enfim, um deck excelente. que eu sei que é um computador que a gente faz, eu vou mostrar... Eu vou responder aqui por todo o preço. Então, a gente pode ter o uso da plataforma por seis meses, um período de um dos seis meses, é um parcelamento, não é uma assinatura. Então, assim, seis parcelas e cem bilhões reais. Então, é muito parecido com, por exemplo, quando você for uma demissão. Você comprou ela, parcelada. Ou seja, não tem como desistir no meio, mas também, quando é que eu gravo, uma sétima parcela. Não tem renovação matemática, não tem isso. Pelo diagnóstico que a gente deve, o mesmo valor, tá? Então, a gente entrega de um quarto a cinco das outras, o restaurante pode contratar uma coisa, ou outra. Então, não tem, a gente precisa contratar as duas coisas. Quando a gente está contratando as duas coisas, o valor cai. Então, seria 218, e a gente tem, enfim, uma promoção, pelo fato de estar comprando as duas coisas. As duas coisas. A gente fechou um preço negado aqui, e o Estado de Rio, fechando a minha parceria, que o valor, ele, diminui ainda mais. Então, para quem é que ele gostava aqui, eu acho que pode estender isso pelo criativo, né? É... Seis parcelas de R$80,00, que eu uso da plataforma. Seis parcelas de R$80,00, que eu já mostro o que a gente quer. E seis parcelas de R$100,00, que é uma metade das duas coisas. E até quando esse... Essa promoção? Cara, não tem nenhum. Não tem nenhum. Pode ser que ela fale se coloca no ovo hoje. Sim, sim, sim. Não tem nenhum. Se você vai falar com esse mapa, sendo que você vai falar com esse mapa, não tem nenhum. Se você vai falar com esse mapa, É muito importante quando a gente vai pro jogo. Não, eu to pensando mais porque a gente não tá em momento de captação ainda, a gente tá em outra fase, né? Então, mais pensando que... É, mas a forma como eu falei quando for aí, legal, não tem sentido. Na verdade, você quer gravar a revista de jeito, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendi. Bom, por que eu estou querendo dizer isso? A gente vai mais tentando, entendeu? Você chama, ajuda, ajuda. Vamos supor que daqui a 4 meses a gente aumentou o jogo. Isso vai até diminuir. Vamos supor que eu prometi 6 vezes. Só que daqui a 6 vezes eu dou 6 vezes de limita. Eu acho que não vai. Entendi. Então, na verdade, pensem nisso. Por isso que eu acabei de pensar nesse problema. Seria melhor ser um percentual do valor que a gente está cobrando naquele momento. Claro. Eu vou deixar aqui o WhatsApp. Não, o Dudu. O Dudu faz parte do comercial. Vocês tinham ali o meu e-mail. No início, pode me abordar também para qualquer público. Em relação à Newsmere, a gente tem uma maneira bem legal que dá umas tiras que eu estou mencionando aqui. Então, faltou falar dessa parte. A plataforma é um software, né? Mas pensem, por exemplo, como o Pipe Drive. Não sei se algum de vocês do Pipe Drive. A gente tem uma série de dicas. Então, a gente fala assim. Cara, a gente viu que nesse estágio aqui, quando você vai fazer um call com o investidor, tem uma série de coisas legais para ser recebidas. Eu não consigo, aqui nesse prazo, aprofundar muito. A gente tem um split tips. A gente vê, por exemplo. Esse cara está nessa fase aqui. Ele parou. Ele abordou muito o investidor, mas não fez o call ou não. Que é a segunda mensagem. A gente chega e fala. Cara, a uma galera sofrida. Tem essa tensão aqui para essa fase. A gente chega muito da carga. Principalmente nessa parte inicial. Do processo de fabricação. Tem que encontrar investidores. E se relacionar com eles. E controlar essa jornada. Desculpa, uma dúvida. João. Curiosidade. A Asli. Desculpa. A Asli. A Asli cobra para o investidor se cadastrar na plataforma? Não. 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 Tem outras empresas que já fazem esse lance de cobrar por investidor. Tipo Alguém. O problema que a gente resolve. É ajudar a investidores a perder menos tempo no processo de captação. Seja a gente recebe de dinheiro ou não. A gente não resolve o problema de fazer com investidores encontram instatórios. Pode parecer nenhuma coisa. Mas é diferente. Se a gente fosse uma ferramenta voltável pra investidores, teríamos uma série de... 仁 og manifestar. inal é assim. Não é a dúvida que a gente vai entrevistar, né? A gente entende o processo de uso, o processo de hidratação. A gente quer saber se a gente quer qual é a sua dificuldade, qual é a sua dificuldade, qual é a sua dificuldade para achar? É uma outra coisa, a gente está muito focado nesse lado. Aos poucos as coisas vão se misturando. A gente é muito importante nesse lado. Nesse sentido, vocês já pensaram, como já professores, alguma negrismo de educar esse empreendedor, esse estudado, a usar os estudantes para ter melhor esse trem. Porque naquela primeira etapa ali, tem coisa bem interessante que você está falando aqui, que quem já está acostumado, ele vai passear de tranquilo, para ser bem fácil de usar. Mas para quem não conhece muito esse ambiente, não sabe muito bem o que está procurando, de repente a gente está falando de uma dica. A gente tem um caso, a gente tem um guidance, ou seja, a gente não fala, a gente não ajuda a gente a produzir nada relacionado aos atendos, a gente faz isso, nada disso. A gente está muito diferente de uma aceleradora. E a gente tem uma série de artigos sobre capacitação, e para cada etapa. Então, por exemplo, uma vez por semana, a gente recebe um e-mail com dicas focadas para aquele e para aquela pessoa, cada só, dá uma olhada nisso aqui. Entretanto, a gente não dá uma consultoria, porque passasse a impressão, por exemplo, coisas que a gente não faz. A gente não está junto com a estrutura principal dos investidores. A gente não faz isso. A gente não apresenta individualmente um investidor para fazer sua plataforma justamente para isso. bom, vocês vamos lá, olha, ele vai precisar de um evento aqui, o evento aqui na plataforma é um evento aqui, ou se você tiver um evento aqui na plataforma, é uma ideia que é um evento aqui na plataforma. Mas a maior, né, qual é a maior empresa, é um evento aqui. Vocês viram aqui. Tá legal? Bom, pessoal, eu quero agradecer, então, tá ligado. Bom, pessoal, queria agradecer, então. Obrigado.